Ai, eu tô com uma coisa... Ah, eu recebi. É a primeira vez que eu vou conseguir jogar em live, porque o pessoal da Epic, eles sempre me mandam os carros novos do Rocket League. E eu nunca jogo no dia. Hoje eu estou com os carros da Fórmula 1! Que lança amanhã! E hoje eu vou conseguir usá-los antes de todo mundo. Deixa eu ativar ele só, mano. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Graças a Deus. É, cadê? Aqui. Deixa eu botar meu código. Nossa, chato. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Olha esse pneu Pirelli, mano! P0! AMG! Caralho! Olha o carrinho da Fórmula 1, mano! Vamos já meter agora, mano! Não, vou tirar esse da NASCAR, que é uma merda. Cadê o carrinho da Fórmula 1, mano? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê ele? Fórmula 1 2021, mano! Vamos meter... AMG, né, mano? Pelo amor de Deus, mano. E vamos aqui... Ah, não dá pra escolher a cor. Será que é porque eu botei DK ou não? Não, não dá pra botar a cor de nenhuma forma. Tá, vamos meter aqui. Vamos meter um boost. Cara, tem boost de Grand Champion, eu nem sabia disso. Vamos meter... Mete um padrão mesmo, mete um padrão mesmo. Ferrari? Ferrari, mano. Respeita, velho. Vamos meter um gol diferenciado. Esse aqui. É. 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 Acho que é isso, né? É isso. Estamos com o nosso carrinho novo. Vamos ver como é que é esse carrinho aqui no treino. Dois minutos, mano. Mero a vista não é bom. Nossa, carro estranho, mano! Parece um... Rato, mano. Caralho, esse carrinho é muito pequeno, velho! O que é isso? O carrinho parece um... Que é isso, mano? Carrinho estranho, mano. Parece um grilo. Olha, parece um grilo, mano. Que da hora, mano. Que horrível, na verdade. Nossa, parece um grilo, velho. Que muito louco. Nossa, é muito estranho, cara. Parece que tá faltando metade do carro. Parece que vai quebrar. Que da hora, mano. Mas parece ser bom. Sei lá, mano. É tudo igual os carros desse jogo, mano. Fala a verdade pra você. Muda só, né? Você acha bonito ou não pra mim, mano? Parece um brinquedo. Parece, né? Cara, é muito estranho esse carro, velho. Vamos botar um 3x3 aqui, mano. Vamos botar um 3x3 aqui pra ver, mano. Vamos cair de rank, né? Porque foi bom demais o quanto durou, né? Esse cara é o Zé Plus 3. Achei bonito o grelhinho. O que é isso, sub? Você tá bem, mano? O que é isso, cara? Pelo amor de Deus, mano. Que grelhinho, mano. Nossa, gente. Difícil ter uma live de família nessa live, né? Pela madrugada, velho. Muda, vocês podem botar no título que a gente vai jogar outra coisa mais tarde, tá? Antes que alguém fique perguntando se eu vou jogar só Rocket League. Não, não vou jogar só Rocket League, tá, mano? Vamos jogar outra coisa depois, mano. Tá bom? Só não sei qual vai ser. Mas vai ter. Daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? Depois do campeonato. Raquel Bré Plus 11. Lucas Bré Plus Sub. Laura Bré Plus 6. Famous Nick Bré Plus Sub. Não achar jogo, mano. Acho que eu vou ter que botar 2x2, chat. Eu odeio 2x2. Se bem que eu tava jogando 2x2 ontem, depois da live solo. E eu... Acho que eu subi de rank. Quase Champion 3, mano. Vou ter que botar 2x2, mano. Não achar jogo, mano. 3x3. Porra, mano. É muito triste. Sim, já zerei Sub Náutica. Já zerei Sub Náutica. Tem um 2x2, vai. Também. Será que não acha? E um x1, hein? Não, x1 não. Não quero sofrer. Não quero sofrer num x1, mano. Reverse Apple 100 bits. Manda salve pro Reverse o Frost. Cara, eu faço live há 87 anos já. E os caras pedem salve ainda, mano. O cara não sabe como é que funciona a live, né, mano? O cara não sabe a palavra proibida dessa live, né, mano? Pela madrugada, velho. Gente, não acha jogo nem x2, nem x3, mano. E agora, mano? Acho que é o carro de Fórmula 1, mano. Não acha jogo. X1? Nem foda-me que eu vou jogar x1. Achou, graças a Deus. Não quero sofrer. Talvez eu jogue um x1, vai, pra fazer uma graça. Eu deixo... Mano, sabe o foda de x1? Os caras me snipam, mano. Os pro-player me... Os pro-player porra nenhuma. Mas qualquer um é pro-player perto de mim, né? Ô, que vocês acharam do meu carro de Fórmula 1, mano? Cadê? Cadê? Será que eles tão vendo meu carro? É meu carro, gente. Olha meu carro. Foda, mano. Olha meu carro de Fórmula 1 que parece um grilo. Um grilo, né? De acordo com o sub. Não, foi o sub que falou, gente. Reclama com ele aí. Jorjão V12, mano. Eu não vou nessa bola, não, mano. Eu não vou acertar. Gente, foi o sub que falou. Deixa eu trocar de música. Eu não gostei dessa música. Essa é boa, essa é boa. Gente, eu nem encostei na bola até agora, né? Foi isso mesmo que aconteceu? Também, mano. Os caras ficam chutando essa porra de um lado pro outro. Caralho. Gente, esse carro é ruim. Eu preciso trocar desse carro, mano. O carro aqui não é bom, não, mano. O carro aqui é muito ruim, mano. Laurence, abre a pulo 7. Começou bem. Ô, primeira do dia. Ô, ontem foi bom o Rocket League, cara. Ontem foi só vitória, mano. Né? Hoje tem que ser só derrota pra gente compensar. É nada, mano. Mas esse carro... Não é o carro. Foi eu mesmo. Eu só queria botar a culpa no carro pra eu ter uma desculpa. Né? Errei a bola parada, mano. Ih, ih, ih. Será que esse Basos... Não, não é, não. Cara aqui. Gente, não tem o Boost. Queria muito ter Boost. Boa Dragão, boa Dragão, boa Dragão. Boa Dragão, boa Dragão. Caralho, os caras tudo junto, mano. Gente, tá difícil esse jogo aqui, mano. Ah, não esqueci de ativar Skill. Skill, mano. Que eu não tenho? Boa Príncipe, boa Príncipe. Ixi, eu não toco nem na bola, cara. Não tô... Hoje ainda não tô acostumado com essa gameplay. Sai daqui. Olha o bump que eu dei no cara. Nossa, esse gol foi meu. Caralho, cara. Cara, volta pra trás um pouco. Deixa eu tocar na porra da bola. Filhada, pum. Vixe, eu não toco na bola. Eu tô correndo de um lado pro outro, mano. Tô com zero pontos. 16, né? 16 é bom. Isso é um bom ponto. Não toco nem na bola, cara. Ok. Quando eu toco na bola, me matam, mano. Beleza, time. Eu já joguei com esse Jorjão V12 aí, mano. Gente, eu não sou a bola, tá? Pode chutar aí, mano. Pode chutar aí. Alan Café com Leite. Tá aparecendo, né? É que é a primeira do dia. Primeira do dia, né? Sabe como é que é, né? Primeira do dia não conta. Eu tô com um carro novo ainda. Carro que não foi lançado. Eles ainda não tunaram esse carro pra... Pra funcionar, né? De forma boa. Né? Carro aqui lança... Lança amanhã. Meu Deus do céu, mano. Oh! 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 Não faz sentido? Tá daqui, tio. Tá daqui, tio. Tá daqui, tio. O cara errou? Errou nada. O cara não erra. O cara é muito bom, mano. O cara é muito bom, mano. Ó, parça. Pra vocês. Nossa, foi os três na bola. Vamos, time. Vamos, time. O cara defende tudo, mano. Os caras são outro nível de gameplay, mano. Carro novo em primeira mão. Em primeiro... Ótimo. Vamos embora, mano. Willis Beapolos Sub. Beatriz Beapolos 3. Qual carro avisa que vai choveira? Céu tá preto. Essa ideia é boa. Pode ter ouvido essa daí, né? Uhum. E o Skyline, eles não mandam? Cara, os caras me mandaram o carro da Fórmula 1. Me mandaram o NASCAR. Me mandaram o Mustang. Agora... O Skyline, os caras fingem que eu não existo. Tá ligado? Eu não mereço ser o novo Brian, mano. Eu não mereço. Fico muito triste, velho. Só queria o meu Skyline, mano. Uhum. Ninguém lembra de mim. Oh my Jesus Christ. Oh my Jesus Christ, Brazilian. Gente, eu tô... Eu vou, hein. Meu Deus do céu, mano. O cara vai em todas as bolas do jogo. Não tenho como eu em uma bola, mano. Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu em uma bola, mano. O cara vai em todas as bolas do jogo. O dragão infamoso. Errei a bola. Porra, quando eu vou acertar, o cara vai. Quando eu erro, eu sou ruim, mano. Ah, chuta aí, vai. Pô, a gente vai virar esse jogo ainda. Vamos bater uma aposta? She found a way into my... Vai, bando pra quem? Relaxa, time. Relaxa. Esse jogo é nosso. Não tem como a gente perder isso daqui, não, mano. Ai, o cara meteu o passe pra mim ainda. Mandar pra baixo, não é, mano? Abandonou o canal principal? Cara, se eu falar que ele só mudou de endereço, conta como abandono. Porque ele tá ali. Só que ele mudou de endereço só agora. Ele virou outro canal. Né? Só mudou de casa, mano. Quando você muda de casa, você não abandona a tua casa, né? Só mudou de casa, mano. Tá ligado? Né? Caralho, deixa eu fazer alguma play of the game aqui. Ninguém? Deixa eu fazer uma play of the game, que o meu carro parece um grilo. Eu não vou que vai dar merda. Ai, o cara errou, mano. Na moral. Quando eu não vou, porque eu acho que... Boa, Jorjão. Boa, Jorjão. Oh! Não! Cara, eu caí em cima da bola. Meu amigo pulou pra defender. E atrapalhei ele sem querer, mano. Igros Viapolos 13. Nossa, mano. Ô, Falcon aí. Calma aí, Falcon. Deixa eu jogar umas solos aqui, mano. Se eu for sentir a gameplay baixa hoje, mano. Vou falar a verdade, ó. É, eu não jogo mais solo nunca, mano. É? Quero jogar um pouco solo, mano. Quero ser o lobo solidário um pouco, mano. Esse cara só fala que eu sou carregado, mano. Yuri Viapolos Sub. Caiu 2x2, hein, mano. Hum, hum. Age Kit? Como assim, gente? O jogo acabou. Age Kit. Tá lomão, pai. Ah, mano. Esse carro é torto. Eu juro que é o carro, gente. Eu juro que é o carro, mano. Seu carro tá com problema. Vou ter que trocar de carro, mano. Hum. Vou ter que trocar de carro que eu tô com o carro grilo. Só fazer, só fazer. Só fazer, só fazer. O cara errou a bola. Uhum. Mandei pra ele de novo. Só fazer, só fazer. Hitbox dele é de qual carro? Sei lá, mano. Tem que perguntar pra... Nice. Tem que perguntar pra Epic, mano. Sei lá, mano. Esse carro parece um grilo. Hitbox eu mandei, mano. Ele é muito fininho, cara. Sei lá, mano. Qual que é, mano? É do Dominos? Deve ser, né? Parece uma tábua de passar. Nossa senhora. Eu matei o cara ao vivo e a cores. Relaxa, príncipe. Relaxa. Relaxa, príncipe. Só fazer, só fazer. Nossa, vai, príncipe. Só fazer. Não tem o boost. Nice. Caralho, trabalho em equipe bom, hein? Olha. Levantei. Essa música eu vou até aumentar. A música é boa, mano. Você vai, príncipe. Ah, não entrou, mano. Era pra ter entrado essa bola, mano. Ia ser mó beautiful. Nice. 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 Meu amigo, joga, hein, mano. Aline vai apolo um ano. O Ninikos vai apolo sub. Já se aplave de game, ia, né, mano? Era pra eu ter feito esse de gol. Mas eu errei. Ih! 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 Vou matar esse. Ixi, fudeu pra nós, equipe. Tira, amigo! Boa. Eu tiro essa. Nice. Nice. Nice, príncipe. Nice. Só fazer. Só fazer. Essa música é muito boa, mano. Nossa. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ai, fudeu esse, gente. Nossa. Sorry, Max. Sorry, Max. Você vai? Ele foi, mano. Nossa, ele foi de novo. Ele deixou a bola, na verdade. Pra mim, pra mim, pra mim. Meu amigo tá brincando com o perigo aqui, mano. Sai daqui. Deixa eu fazer uma play, cara. Na moral, mano. Que revolta que me dá. Errei. Bibs. Reapolos Sub. Tiago Reapolos 27. Costinha Reapolos 11. F1 sem piloto. Foda-se. Não tem piloto? Não tem nenhum capacetinho, tá ligado? Igual aqueles carrinhos de brinquedo, mano. De controle remoto. Que tem um capacete. Caralho! Ah, não. Tá escondido, mano. Tem surfilme. Não dá pra ver, mano. Príncipe, é você. Tomamos. Só fazer. Só fazer. Só fazer. Só fazer. Só fazer. Acabei com o cara. Nice. Às vezes a gente tem que ir. Favimentar o caminho para estradas serem construídas, né? Julinha. Brilha. Brilha pelos 100 bits. Tô dolorida com todos os sintomas da senhora Covid, mas é porque estou vacinada. Boa semana, amor, pro chat. Caralho! Parabéns, Julinha, pela vacina. Queria eu estar vacinado, mano. Falar a verdade pra você. Queria eu tomar uma picadinha no braço ou no bumbum e falar, yes, a vacina, yes. Imagina, mano. Que delícia que deve ser essa sensação, mano. Não? Nossa. Que doso já pode vacinar? Ah, é? Meu amigo foi morto pelo cara, mano. Pelo amor de Deus. No problem, Mac. No problem, mano. Queria esse programa pelos 29. Tinha a Grappler sub. Pela idade, já devia ter tomado? Não é. Não é. Queria. Não vou mentir. Queria, mano. Infelizmente, já não estão vacinando adolescentes de 18 anos. Falaram que é muito novo. Vamos, Príncipe. Mete pra mim. Mete pra mim. Mete pra mim no meio. Mete pra mim no meio. Mete pra mim no meio. Meu Deus, mano. Eu achei que ele ia tocar pra mim, aí ele não tocou. na bola. Relaxa, relaxa que essa é minha. Mano, esse carro é tão pequeno que eu passei entre o carro e a bola. Ai, mano. Eu passei entre o carro e a bola, mano. Tão pitiquinho que é. Ah, tem umas músicas novas boas no Rocket League, velho. Tem não? Ih, Príncipe. Aí você fudeu eu. Não, Alan. Não era pra dar backflip. Relaxa, relaxa, Príncipe. Relaxa, relaxa. Tamo no grau aqui. Talvez a gente não esteja tanto no grau assim, né? Acabou, né? Cara, não vão fazer. GG, GG, GG. Tamo subindo nos ranks, hein? Tamo subindo nos ranks, mano. Cadê o Alan Profissa? Cara, tamo ganhando todos hoje, mano. Desde ontem a gameplay levou muito, mano. Uhum. Que rank que ele tá? 2x2 eu tô... É, Champion 2. Quase Champion 3. É que eu não jogo muito 2x2. Vou tentar pegar Grand Champion. 3x3 eu tô Grand Champion. Um pezinho no Champion lá caindo, né? Pra variar. Tá sendo carregado. Ah, eu sou carregado até com os caras aleatórios, mano. Daí não tem muito que eu posso fazer, né? Então eu tenho sorte de cair só com os caras bons no meu time, né, mano? Lucas é a plus sub. NBH é a plus sub. Eu tenho muita sorte de cair só com os caras pica no meu time, mano. O cara errou. Só fazer rifle. Fake. Você viu? Essas play aí é play de alto nível, mano. Eu mato o inimigo pro meu time fazer o gol, tá ligado? Se o cara faz o gol, vocês falam que eu sou carregado. Mas foi uma play de... Alto. Eu tô só assassinando todo mundo. Vai, príncipe. Só fazer. Tá no meio. Tá no meio. Só fazer. Nice. Você viu, mano? Trabalhei aqui pra essa porra, mano. Ô, gente! Olha o meu teclado novo do meu PC de stream. Agora eu consigo usar o teclado. Ele é sem fio. Eu guardo ele. Fuck! Lembra que eu falei que eu comprei um teclado e um mouse podre? Agora eu consigo usar... Antes eu não consigo usar meu teclado no PC de stream, que ele ficava no meio de tudo. Nossa, o cara meteu. Olha ele. Ele é pequenininho. É uma merda, eu acho. É a pilha, mano. O bagulho. Mas pelo menos eu consigo usar agora. Pra se eu precisar de alguma coisa no PC de stream, tá ligado? É a pilha o bagulho, mano. Onde que existe teclado a pilha em 2020? Deve existir, né? Esse daí, no caso. Ai! Fiz merda. Relaxa. A merda vai ser desfeita. Pra você, príncipe. Ai, meu Deus. Double. Tem um boost. Cara, meu amigo, tá jogando, hein? O cara me leu. O cara me leu feito um livro, mano. Fuck! Yes! Às vezes sorte é imprescindível, né, mano? O que o Dino falou antes de falar pelo beats dele? Eu esqueci. Calma que eu já leio, mano. Me dá uns três minutos. Tem boost, família. Já vejo, já vejo. Hoje, meu controle... Não vai bugar, né? Meu controle não desconectou mais. Vamos ver. Eu não entendi. O que foi isso, velho? O que os caras estão fazendo, mano? Dino mandou sem miss. Vamos mostrar aquele e-mail de ontem que se páres liberam a vacina. Nossa, Dino. Eu mostrava, hein? Eu mostrava fácil. Se os caras liberassem a vacina. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, mano. Caralho. Aí também, né, mano? Aí também é complicado, né? Sorteio e-mail. Max, você vai pelo Z6. Cheguei tarde hoje, quase os pontos pra essa quarta. A gente vai jogar campeonatinho de Rocket A5, acho. Talvez. E daí, vamos... Sei lá, velho. Jogar mais alguma coisa. Daí o que você vai me perguntar? O que eu não sei, mano? Mataram, mano. Será que eu vou defender esta bola? Lógico que vou, né? Pelo amor de Deus. Nossa, meu amigo falou em position, mas eu fiz merda, amigo. Perdão, mano. É o hippie, mano. Horripilante. Vou pegar esta bola nem que me paguem oito milhões. Essa eu vou. Passei reto, mano. Não tem um boost. Tira aí, amigo. Vai você, mano. Nossa senhora, meu amigo. Não tirou. No problem. No problem. Ele falou, my fault. No problem, my angel. Ai, mano. Essa é velha, cara. Já volando. É velha, né, mano? Lorde divino e BR. Caralho, o cara tem Lorde BR no mesmo nome. O cara é uma lenda da internet, né? Eu fiz merda, eu não devia ter ido nisso. Desculpa, príncipe. Pra você, hein? Ah, ele tá sem boost. O que foi isso, mano? O cara é impostor 100%, mano. Ai, mano. O cara é o impostor BR, mano. Pra mim, pra mim. Ai. Ai, errei a bola, mano. Ai, mano. Parece o Alan jogando x2 nas surdinas. Pô, Falco. Na moral, mano. Nunca faço isso, velho. Pelo amor de Deus. Jogando x2 nas surdinas. Pô, ontem eu fiquei jogando x2 de madruga, mano. Lobo solidário, tá ligado? Nossa, ganhei um monte. Eu tô abismado como eu não subi pra Grand Champion 8. Júlio pra você. Eu não perdi nenhuma, acho, ontem, mano. Não, amigo. Eu ia atirar, caralho. Ainda bem que o Fabri Loco tá... Tendo impostor, mano. Pô, eu fiz até uns clipes. Nossa, até clipei. Eu salvei dois replays ontem, mano. Porque eu meti um double tap ali. Que foi... Foi double tap. Não lembro, mano. Bonito, viu? Até salvei o replay. Até salvei o replay, mano. Entrou? Mostra? Não, vou mostrar. Vou mostrar. Alto nível. Alto nível, mano. Em live eu não faço isso. É incrível. Por quê? Porque eu tô lendo o chat. Vocês me atrapalham. Né? Mas fora de live, eu sou um Lorde, mano. Lorde Paulistinha, tá ligado? Nossa Senhora. Eu já... Olha, entrou? Nossa, ele jogou. Fuck! Tomamos? A bola não entra, mano. De jeito nenhum, velho. Coitado. Ah, ia entrar, hein? GG, 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 GG. Deixa eu ver que ranking eu tô nisso daqui, mano. Aí, ó. Tô quase campeão 3, mano. É... Como é que vê replay mesmo? Cadê? Cadê? Aí, ó. 2 e 48 da manhã. 5 a 0 a gente meteu. Eu e um cara que eu não sei. Eu era o Sá. Ah, era meu nome ontem. Eu tava afim desse nome, mano. Aí, ó. Meu carro, né? Agora eu não lembro qual gol que foi, pra falar a verdade, mano. Um dos últimos, ó. Olha isso daí, ó. 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 Olha isso daí, mano. Nossa, alto nível essa daí, hein? Eu nunca faço isso em live, mano. Entendeu? Eu podia achar um 3x3. Só que a gente jogou um 3x3, mano. Não, era eu, gente. Eu juro. Não era meu primo com controle aqui em casa, mano. Hum. Não era meu primo, mano. Bruno, Viapolos, Submiss, Robot, Viapolos, 30. Não, mano. Só cai 2x2, velho. Pelo amor de Deus. Não aguento mais 2x2, velho. Era uma ET. Luiz, Viapolos, 100 bits. Muito obrigado. Um abraço, mano. É... Mirunar, Viapolos, 34. Era o Remy jogando. Essa bola quebra o meu cérebro. Olha, toquei pro meu amigo ainda. Não! O cara foi embora. Meti o passe pra ele. Ó, ele vai meter. Nossa, ele vai meter. Ele vai meter. Ele vai meter. Ele vai meter. Ele meteu. Nossa, meteu. Mr. Solan do Noob. Não, Solanub. Mr. Solanub, mano. Caralho. Meteu o Solanub, mano. Você viu? Eu tenho sorte. Só pego gente boa no meu time, mano. Né? Ou gente ruim no outro time? Qual que é? Segredo. Vamos, Solanub. Pro pai, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, Solanub. Pelo amor de Deus, mano. Jogamos demais junto. Nossa equipe aqui tá entrosada. Num nível, né, mano? Num nível. Fora do padrão humano. Errei a bola. Só pra dar um fake nos caras. Errei a bola de novo pra dar outro fake nos caras. Os caras não sabem. Se eu não sei o que tô fazendo, os caras também não sabem. Solanub, tá pronto? Calma aí, então. Aí, vai. Só fazer, hein? Não pulo o gol? Ah, gente. É costume, mano. Eu só aperto o botão. Desculpa, mano. Espero que esse gol foi mó bonito, né, mano? Eu salvo o replay. Errei. Nossa, cadê o Solanub? Ai, gente. Hoje vem o Grand Champion 2x2, mano. Hoje vem o Grand Champion 2x2, mano. Vambora, velho. É hoje. É hoje que vem, mano. Meus flicks são muito ruins, mano. Eu preciso pegar um mapa de treinar flicks, mano. Meus flicks é horrível, velho. Nossa Senhora. Se eu botar meu cachorro aqui, é melhor que meu, que eu, pra fazer flicks. Vamos, Solanub. Pro pai de novo. Jogar ensaiada. Juro pra vocês, mano. Isso que eu nem tenho cachorro pra vocês. Vê o nível, mano. Quão ruim é esse flicks? Tá dentro isso? Tá nada. Põe essa bola não, que vai dar merda, mano. Só os flicks? Ah, mano. Flicks é o pior. Eu devia ter nessa bola, eu não fui. O cara vai me bampar. Pô! Pra mim, Solanub. Solanub errou, mano. Passou mais reto. Ih, o tiozão também errou, mano. Vixe, os caras erraram tudo. Tão em choque quando viram a muralha. Errou de novo. Solanub foi. O cara não para, é uma máquina. Relaxa, Solanub. Relaxa. Relaxa, estamos no game aqui. Relaxa. Aí. Pra mim... Pra mim, pra mim. Tô aqui. Ele Solanub. Sai daqui, caralho. Caralho, meu amigo, é um amigo Solanub. Pelo amor de Deus, Solanub. No problem. No problem. Matei o cara, mano. Era só ele chutar essa bola daí. O que que ele faz? Levanta pra equipe adversária, mano. O cara tem um GTR. Eu não, mano. Porra. Go, Gabriel, pula o sub. Amigo, Solanub, mano. Ai, mano. Muita pressão, né? Acontece, né? A lot of pressure, né? What the fuck? Boa, Solanub. Boa. Eu não vou conseguir pegar, hein? Eu acho. Ah, ele mete forte. O cara é bom. Quase. Quase o Solanub fez loucuras. Solanub, você? Ah, deu. Quase ele fez loucuras já. Essa música é ruim, calma. Quer dizer, não é ruim. Será que ele vai meter o Double? Acabou meu boost. Mesmo assim, foi gol, graças ao senhor, mano. Esse carro é muito estranho. Joguei com ele, pra ser sincero, não gostei. Mas já lançou esse carro, mano? Como que você jogou com ele? Vamos lançar amanhã? Ou já lançou? O bagulho era raro, mano. Solanub, por você, hein? Caralho, o cara meteu fake, mano. Porque o bagulho nem lançou, mano. Caralho, o cara é mentirosinho, mano. Olha lá, você viu como é? O carro nem lançou, tio. Jogou com ele aonde? No seu sonho? Olha lá. A não ser que o cara é streamer. Vai que o cara é streamer, recebeu antes. Sei lá, mano. Vai que o cara tem uma tia na Epic, velho. Não dá pra gente saber, né, mano? Tem como a gente saber, chat. Nós não podemos saber julgar os outros sem conhecê-los, né? Meu controle parou. Ah, mano. Tava bom demais pra ser verdade, né? Calma, Solanub! Meu controle! Arrumou, arrumou, arrumou. Vambora, vambora. Mano, eu joguei hoje. É só em live que isso acontece. Por quê? Porra, mano. Eu vou tirar e botar o bagulho Bluetooth, mano. Vai que tá bugado. Só em live isso acontece, mano. Fora de live isso não acontece, mano. Pra gerar conteúdo. Mano, o pior é que, tipo, eu tenho que desligar o controle e ligar. Eu tenho que segurar o botão, acho que, por seis segundos pra desligar. Eu perco mó tempo, mano. Parado. Será que eu vou subir de rank? É... Creme Crack com Nutella, abre Apple 6. Poo gostoso. Calma, quê? Ah, não subi ainda. É... Alan Jonathan, abre Apple Z7. Ah... Nero Boy, abre Apple 100 bis. Boa tarde, você tá bem? Tá bem, mano? Troca o decal, coloca o da Ferrari. Ferrari, mano. Ferrari da MG bem mais da hora, mano. Tô louco, mano. Você não salvou o replay. Porra! Esqueci. Paralho, mano. Esqueci, mano. Infelizmente, mano. Tá usando o controle do Play 4? Eu tô, mano. Errou o boost. O jogo do Play 5. O Play 5 é muito grandão e pesado, mano. Sei lá, mano. O jogo do Play 4. Ah, mano. Aí é foda, né, mano? A bola veio direto no meu pé, mano. Porra! Pera, a bola caiu no meu pé, velho. O que eu posso fazer? Olha isso, mano. Ah, acho que dava pra eu ter dado uma... Aí eu meti um impostor agora, né? Conteúdo, né, chat? Pro YouTube, mano. Olha no que deu. Mas daí também fica complicado, né? O príncipe nem acertou a bola, mano. Não, não foi minha culpa, gente. Foi o cara que não acertou a bola dessa vez. Se ele acertasse a bola... A primeira foi, vai. A primeira eu boto a culpa em mim. Vamos, Argonauta! Meu Deus, o Argonauta é mais impostor que eu. É nada, mano. Vamos, Argonauta! Vamos, vamos, vamos! Pra mim, pra mim, pra mim! Ah, mano! Como que eu errei? Porra! Vamos, Argonauta! Pra mim! Meu Deus do céu, calma. Não, tá bom. Vai, 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 vai. Aí é foda, né, mano? Eu ia tirar a bola, mano. Eu ia tirar essa bola, velho. O cara vai, pega o boost e mete um passe pra equipe inimiga, mano. Vamos lá, mano. Eu ia tirar a bola, cara. Mas o cara entrou na minha frente, velho. E roubou a bola de mim e... Sei lá, mano. Não entendi, mano. Eu tava tranquilo levando a bola. Não entendi porque o cara roubou a bola de mim, mano. Tá beleza, né? O cara já era, né, mano? Esse jogo aqui... Eu confio que dá pra virar ainda, mano. Eu confio, chat. Eu confio, mano. Eu confio que dá pra virar, mano. Eu confio no meu amigo Argonauta. Argonauta, tá no meio a bola, hein? Só fazer. Nice, mano. Vamos dar um nice shot. Pra deixar meu amigo feliz, né? Metir um nice shot. Porque aqui a gente não trabalha com toxicidade. A gente trabalha só com nice shot. No problem, mano. E tanks. É isso que a gente trabalha, mano. Errei! Sorry! Oh, shit! Eu odeio quando isso acontece, mano. Oh, my God! The imposter! Eu tenho um sorry aqui, mano. Eu tenho um sorry aqui. Né? Ih, ele tá sem boost. Pá, o que aconteceu? Meu carro! Calma aí, Argonauta. Você tá no meio? Você tá no meio, Argonauta? Você tá no meio? Você tá no meio? Você tá no meio? Tá no meio? Tá no meio? Tô, Argonauta! Não é pra você chutar, mano? Relaxa, Argonauta. Relaxa. Só fazer. Só fazer. Só fazer. Só fazer. O cara errou. Ah lá. Puta merda. Tentou me destruir. Tem como destruir algo que já tá destruído. Argonauta, pra você, hein? Era o Argonauta, mano. Ah, tá ali. Tá safe, tá safe, tá safe. Dois minutos dá pra gente meter dois. Dois minutos dá pra gente meter dois gols. Tranquilo. Vão embora, Argonauta. Vão embora, Argonauta. É isso. É isso. Vão embora, mano. Vão embora. Um dá. Um dá. Nossa, mano. O cara errou a bola, velho. Que susto, velho. Eu sou... Não, boost. Não, boost. Não, boost. Vai, Argonauta. Vamos, Argonauta. Oh, meu Deus. Vai, Argonauta. Vai. Vai, você. Mete. Não. O Argonauta. Togou meu boost, mano. Ai. O cara me destruiu. Eu devia ter... Botaram essa bola na cabecinha. E levado ela. Caralho. Não, Argonauta. Relaxa, Argonauta. Dá, 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 dá. Dá, dá. Eu confio. Eu confio, mano. Eu confio. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu confio. Eu confio. No problem. No problem. Eu confio, mano. Calma, chate. Dá, dá tranquilo, mano. Olha esse daqui, ó. Esse chute aqui, ó. Vai, Argonauta. Relaxa, Argonauta. Papai Alan tá aqui na gameplay. Relaxa. Ele não faz, não. Tá fora. Relaxa, Argonauta. Cadê você? Pode chutar. Pra que você gosta. Eu tô ligado. Conheço você já. Pra mim. Pra mim, Argonauta. Aí fudeu, Argonauta. Aí temos um problema muito sério. Toquei pro inimigo. Aí falhou, Argonauta. Infelizmente, não deu, mano. Acho que não vai dar, não, gente. A bola... Eu toquei pro inimigo, mano. Porra, mano. Ele pegou esse carro hoje. Peguei. Ele lança amanhã. Mas minha tia trabalha na época. Ela me deu de presente hoje, mano. Né? Dá pra virar? Dá, 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 dá. Tá tranquilo pra virar, mano. Um minuto, mano. Um minuto a gente faz loucuras. Caralho. Nossa senhora, errei a bola. Quem tá bando pra... Vamos, Argonauta. Ah lá. Vambora. Dá. Dá, Argonauta. Eu confio, mano. RG Play Brea plus 2. Meu segundo mês. Valeu, RG Play. Obrigado, mano. É... Caio Brea plus 15. Quase tirei o sub de tu pra pôr no NGC Dery. Eu não sei o que é NGC Dery, pra falar a verdade. Calma aí. É, calma aí que eu já terminei de ler, mano. Só um minuto, só um minuto. Argonauta, onde você tá, mano? Preciso de você, mano. Vamos, Argonauta. Que passa? Chuta a bola. Boa, boa. Meio, meio. Meu Deus, mano. O Argonauta, ele faz loucura de amor, mano. Perdemos o Argonauta. Argonauta, pelo amor de Deus, mano. Egecla. Nosso cara tentou me matar ainda. Nossa primeira derrota no dia, hein. Nossa primeira derrota no dia, mano. Porra. É, quase tirei o sub de tu pra pôr no NGC Dery. Mas não dá pra esquecer o Alan mais ainda do universo. Tá brincado. Eu não sei quem é NGC Dery. Algum streamer muito famoso, mas eu não conheço. Pra falar a verdade. NGC Dery. Perdeu porque eu não coloco o da Ferrari? Ah, pelo amor de Deus. É Trapper? Ah, entendi. Não conheço, mano. É Brazuca? Ou é... Kringos? Não conheço. Nunca ouvi falar, mano. Smurf Zera menor. Eu não quero Smurf. Não quero jogar contra Smurf. TG. Vambora. Começamos bem, mano. Começamos bem. Começamos bem. Acabando com a equipe inimiga, mano. Smurf Zera menor. O que, mano? Né? É esse boost aqui que eu confio no meu amigo pra tirar a bola de lá. Ele não tirou a bola de lá. Eu não vou que o meu amigo vai. Conheço. Conheço essa peça rara. Caralho, onde é que essa bola foi? Vamos, parça. É você. É você. É você. É você. Deus e eu no sertão. Escutou? Vou errar essa bola. Eu aposto quando vocês quiserem. Acertei. Chuta, 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 príncipe. Ai, mano. Era pra ele chutar, velho. Acho que ele não tinha boost. Ele tava retinho pro gol. Que não, meu anjo. Fazer graça, cara. Tá achando que é festa? É festa mesmo, mano. Meu parça foi pegar boost, mano. Mel Bivreffle 5. É o meu Bilal, mano. E aí, meu Bilal, mano. Calma aí que eu já leio. Me dá dois minutos, mano. É o meu Bilal. Olha ele aqui de novo, mano. Você acredita, velho? Caralho, matei o cara como? Meu parça tava na Índia. Eu não vou pegar boost, porque eu não sou desses. Aí, ó. Se eu fosse pegar boost, o que acontecia, mano? Agora eu preciso de boost. Calma aí, meu Bilal, que eu já leio você. Meu Bilal foi... Não, meu Bilal é outro cara, na verdade. Vamos, príncipe. Vamos, 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 vamos. Acelera! É que eu confundi com o meu Bilal de ontem, mano. Ontem tinha o meu Bilal também, né? Só que era outro meu Bilal. Era outro meu Bilal. É. Esse daí é... Ou é o mesmo meu Bilal, será, mano? Não sei, mano. Vou falar a verdade. Cara, meu parça, velho. Não tô entendendo, mano. Parça, o que que é isso, velho? Metei um gol contra quase. Parece eu. Já não basta eu metendo gol contra. Boa, parça. Boa, parça. Gostei, mano. Vamos, parça. Vamos, 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 vamos. Vamos, parça. Mete no meio. Mete no meio. Bodeu, mano. Não dá pra eu ir nisso daí, não. Vamos, parça. É você. Chuta isso daí pra frente, mano. Cara, mas meu parceiro, velho. Parece que ele fica esperando a bola chegar nele. Ele não vai na bola, mano. Meu parceiro, velho. Ah, parça. Eu vou dar forfeit, porque eu não quero sofrer mais, mano. Me desculpa, velho. Mano, igual você. Eu não. Eu vou em todas as bolas. Por isso que eu tomo o gol. Eu vou abrir a polo 5. Ah, lá, entrei uma aposta. Quem emagrece mais? Daqui dois meses eu vou dar sub de novo. Você vai saber se eu ganhei ou perdi. 90 quilos. Calma. 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 Mas você ganha ou perde? Porque se você perder peso, teoricamente você tá ganhando. Mas daí você ganha ou você perde. Tá ligado? Aí tem que entrar. Tem que ter um contrato certinho, né? Porque se você perder peso, você vai estar ganhando ou perdendo a aposta? É algo a se pensar, né, mano? Não. Faz sentido? Perdendo? Acho que tá ganhando a aposta, né? Se a aposta é perder peso, ele tá ganhando a aposta, não? Tira esse carro. Cara, esse carro é legal. Ih, é o Fabri louco, o Fabri louco. Ai, tá no... Ah, é o Mr. Solanub, mano. Gabriel SA 2006, mano. Será que ele nasceu em 2006? Mas tem oito anos de idade. Caralho, mano. Sei lá, mano, quem nasceu em 2006, quantos anos tem, mano? É muito perto isso daí pra mim, velho. Pra mim, quem nasceu em 2006 tem tipo cinco anos de idade, velho. Nossa, esse daí foi erro meu. Eu peço desculpa aí, meu querido Gabriel, mano. Você viu? Eu fui na bola aqui, não era pra ir. Tomamos, mano. Igor Brapalo, seis. Tem quinze? Pô, imagina quem tinha dezesseis anos em 2006, mano. Imagina que vergonha nascer em 2006. Perdeu metade da vida à toa, mano. Se tivesse nascido antes, ia ter vivido muito mais, mano. Né? Vai que eu bampei o cara. Vai que eu bampei o cara. Tá lá. No problem, no problem, no problem. Meteu no problem aqui. O cara pediu só... Cara, tamo com a zica agora, hein, mano. Letícia, virá pelos nove. Tamo com a zica, mano. Tamo com a zica forte, mano. Tamo com a zica. E eu que nasci em 2007. 2007, mano. O que é isso, gente? São muito atrasados, mano. A moda é ter nascido antes, não agora, mano. Pode ir, príncipe. Eu não tenho boost. Cara, a gente tava ganhando todos os jogos. O que aconteceu que tudo deu errado, gente? A gente começou a perder todos os jogos. Hã? É isso que eu quero saber. A gente tá perdendo até do Fabri Loco, mano. O maior impostor do Brasil. Ele pulou pra me bampar. Eu não prestei atenção. Ele errou o bampo. Será que tá dentro isso? Tá. O Fabri Loco é bom, mano. Ah, Fabri Loco. Agora você não quer impostar, né? Errei. Vou matar o Solanup. Nossa. Nossa, meu parceiro passou uma reta que o cacete ali, coitado. É, gente. Tamo no zicado, mano. Tamo zicado. Tamo zicado. É, eu vou, 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 eu vou. Zicamos, zicamos, mano. A gente tava numa streak de vitória, mano. Nossa, streak de vitória foi pra onde? Pro Beleleu. Pau! Só fazer. Só fazer. Não vou nem olhar o que meu parça faz. Chutou! Ó, nossa, tá lá. Calma aí, Fabri Loco. Calma aí. Calma aí, Mr. Solado. Eu não vou, que meu amigo já foi. Meu amigo vai meter? Nice, nice. Eu confio, eu confio. Vamos dar um nice shot pra aumentar a moral do nosso time. Uhum. Eu que nasci em 2015. É, nasceu sim, viu? Nasceu, é. Beleza. Que nasceu em 2015 deve tá conhecendo quem agora, mano? Authentic Games. Tá ligado? Felipe Neto. Esses caras vão conhecer eu lá pra, putz, 2030. Aí os caras vão me conhecer, mano. Né? Edu. Não, Edu ainda não, mano. Edu joga uns jogos muito violentos. Caralho, o cara defendeu o Mr. Solanube. Não tem o boost, família. Ele errou. O Gabriel ia meter o Go Contra. Continua sem boost, família. Continua sem boost, família. Nossa senhora. Continua sem boost. Dá spawn! Obrigado. Nossa, eu pulei muito pra ele. Pra direita. Jogos violentos do Edu, Mario World. Como assim, cara? Mario World. Ah, eu defendi, cara! Porra, mente, mó defesa boa, mano. Cara, o Edu, ele joga The Last of Us 2. Imagina uma criança assim, The Last of Us 2, mano. Que perigo. Você é louco. Não dá, mano. A criança vai querer ser traumatizada, mano. Nossa, esse daí fui eu. Nossa, aí o meu parceiro somou muito ruim, mano. Caralho, Gabriel. É um pior que o outro. Dá forfeir nessa porra aí, mano. Obrigado. Um pior que o outro, eu e o Gabriel, mano. Não sei quem é pior nessa porra. Tô caindo. Ah, voltei pra divisão 3, mano. Gabriel Brébulos 15. Fala, Lanzoca. 15 meses aqui. Why so? Quando vai rolar um Civilization com os amigos. Esses são tão bonitinhos, mano. Vocês lembram de uns bagulho que nem a gente lembra mais, tá ligado? Nunca, né, meu príncipe? Você acha que vai rolar, mano? Se fosse rolar, já tinha rolado, mano. Né? Já foi o Civilization. Ah, não. É o Gabriel e o Fabri louco de novo, mano. Ah, não. Mas eu tô com o Maxi. Eu e o Maxi, a gente já ganhou um jogo juntos. Não ganhamos? Vambora, vambora. Vamos ver se o problema era eu ou o Gabriel. Chat, eu ou o Gabriel era o problema? Qual dos dois era o problema, mano? Na equipe. Ah, definitivamente eu, mano. Definitivamente eu era o problema, mano. Caramba, essa bola ficou bem na boquinha da garrafa, mano. Calma, gente. Calma, começou agora, mano. Pelo amor de Deus. Tô nem pra... Deu nem pra... Pra começar o game. Ó, passar pro meu amigo. Meteu forte. Aí, ó. Você viu? Você viu? É isso, mano. A gente tinha um passe. Olha o Gabriel passando reto aí, ó. Você viu? A gente tinha um passe pro meu amigo. Meu amigo meteu forte. Acabou, mano. Quem vai acertar a bola primeiro? O Fabri Louco ou o Alan? Eu acho que era o Gabriel, chat. Eu acho que era o Gabriel. Eu tô achando que era o Gabriel o problema, mano. Eu não fiz nada e ele errou a bola parada, mano. Olha isso aí, ó. Caralho! O cara é meu parça. Ah, tá ali, mano. Me bamparo. Nossa senhora. Vamos, Gabra. Vamos, Gabra. Ah, mano. Na moral, velho. Flip reset ridículo, mano. Nossa senhora. Quase, chat. Quase. Chegamos perto. Mano, eu não consigo flicar. Eu sou muito ruim. Vamos, parça. Vamos embora. Mete pra mim aqui do lado. Tô pronto pra receber essa bola. Não. Maxi tá jogando. Maxi tá jogando o que sabe. Vai, Maxi. Vai, vai. Continua, continua, continua. Tô no meio se precisar de mim. Ah, foi um passe meio fraco. Isso acontece. No problem. No problem. Vixe, Maria. Só fazer. Só fazer. Tem ninguém. Eu vou até matar o cara aqui. Ficou nada. Nossa, será que eu pego essa bola? Só fazer. Tem ninguém. Só fazer. Só fazer. Tenho boost. Perdão, meu príncipe. Ah. Ah, quase que o Gabriel... Gabriel. Deixei entrar, hein, mano? Mano, eu não consigo flicar. La pelota! Que saco! Sou muito ruim, mano, na pelotita. Flicada, mano. Muito ruim, mano. Alguém precisa me dar a dica de como flicar direito, mano. Não sei o que eu faço. A bola não voa, mano. Eu consigo levar a bolinha... Ô, Gabriel. Ô, Gabriel. Metendo a play of the game pra cima de mim. Que que é isso? Toma vergonha na tua cara. Pra você, hein, ô. Ai. Ele não confiou que eu ia passar pra ele. Ele deu uma voltadinha. Ô, Gabriel. Ele vai meter a play. Ele vai meter a play. Ele ficou com raiva que eu falei mal dele. Me bamparam. Boa, boa, boa. Boa, Maxi. Boa, Maxi. Vambora. A gente tem que fazer mais um, hein. Tá faltando... Relaxa, relaxa. Não vou nessa bola não que vai dar merda. Fabri Loco é muito impostor. Fabri Loco é muito impostor, mano. Caralho. É a segunda vez que ele faz a mesma coisa, mano. Ai, que delícia. Ai, mano. Eu adoro, mano. Eu faço isso às vezes também. É mó triste. Eu fico com vergonha quando eu faço isso. Acharam que eu ia deixar entrar, né? Quase deixei ainda, se acredita. Oh! Que isso, amigo? Meu amigo se inspirou no Fabri Loco, mano. Meu amigo quase meteu o gol contra, mano. No problem, né? No problem. Que isso. A gente dá risada, mas a gente se diverte. Ai, meu Deus. Agora desandou toda a nossa equipe. Nossa, o Fabri Loco. Qual que ele fez? Nossa senhora. Vamos, príncipe. Vamos, vamos. Pra mim, pra mim. Pra mim, pra mim. Consegue? Pra mim. Tô pronto. Ah, porra. Meteu o Fabri Loco aqui. Ah, mano, é muita cagada esses caras, mano. Na moral, velho. Oh, esses caras arremessam a bosta em forma de... Meu controle desligou. Calma. Ai, meu Deus. Eu não posso pular o replay. Na verdade, nem consigo pular o replay. Calma. Aí, ótimo. Ainda bem que ele desligou no replay, mano. Ai, graças a Deus. Cara, a gente tá perdendo todos os jogos. A gente ganhava todo. Vou perder pro Gabriel e pro Fabri Loco, mano. Não posso passar essa vergonha. Ai! Acho que eu vou passar essa vergonha sim. Vamos aí, príncipe. Tô sem boost. Cara, esse carro é muito grande, mano. Cara, a gente vai perder pro Gabriel e pro Fabri Loco. Não acredita nisso. Corre, Max! Corre que vamos tomar gol! Ih, o cara impostor zoou. 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 Vamos embora. Thanks. Impostor zoou. Impostor zoou. A gente aproveita, né? Impostor zoado. Será que a gente vai ganhar, gente? Ai, meu Deus. Ah, tô com medo. Sai, Fabri Loco, seu louco! Tô sem boost. Eu só queria boost, mano. O cara roubou meu boost. Faz isso não. Faz isso não. Tô sem boost. Nossa, é agora. É nossa chance! Vai, Max! Chuta! Não! Era gol, mano! Errei a bola. Pô, na moral, mano. Cansei de jogar 2x2, né? Não faz bem pra minha saúde mental, não, mano. Fala sério, velho. Revoltei, mano. Revoltei, revoltei, mano. Revoltei, revoltei. Revoltei, mano. 3x3. Pô, achou o jogo, mano. Não, não era aí o problema. O problema era o Max. Ih, o Falco somou pro grupo. Pô, tá quase na hora do Campsons, né? Olha o Fire aí. Será que o Fire vai colar? Calma, qual o grupo que eu aceito? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Errei a bola. Errei nada, mano. Você acha que eu errei a bola, mano? Será que eu vou nessa bola? O cara acertou, mano. Cara, os caras tão jogando, hein? Boa. O time é bom. Por isso que é bom 3x3, você viu? Sempre tem mais um ali. Tô aqui, hein? Ai! Eu gosto de 3x3. Caramba, tem um cara sem querer, mano. É o Rambinho. Ah lá. Nice. 3x3. Deixa eu mandar um boa tarde aqui. Boa tarde, família. Nossa, escrevi tudo errado, mano. Ah, Jiggler, Breapolis 2. Arthur Heine, Breapolis 6. Luccarol, Breapolis 1 ano. Muito obrigado. A música é boa, né? Sai de uma luta 2, cara. Será que esse boost é meu? Errei o boost. Será que esse boost é meu? Roubei o boost do cara. Vai, chuta aí. Aí, boa. Vamos, Ícaro, vamos. Vamos. Acabou. Cara, só tem streamer jogando esse jogo, né, mano? Os caras tudo tweet, velho. Pelo amor de Deus. Vamos matar um aqui com o copinho. Aí é gol, né? Nossa, só chegou primeiro que eu. Valeu. Nossa, o cara meteu um impostor. O cara meteu um impostor. O cara meteu um impostor, Brasil. Você viu? O que que tá tendo hoje com os impostores, mano? Olha isso. O que que o Rambinho fez? Meteu um impostor. Ah, mano. Os caras ficam pedindo sign, gente. Mas eu não assino, gente. Tomei banho de assinar um dia. Eu fiquei traumatizado. Falei no problem. Só pra ele não ficar triste, né? Ele não pode ficar triste, né? Relaxa, time. Relaxa. Eu tô aqui. Papai tá aqui. Papai tá aqui. Caralho. Ninguém foi na bola do Fabrício, mano. Eu fui, mas errei. Olha o que o cara fez, mano. Porra. Vocês viram, mano? Eu vou nessa bola, hein? Aqui atrás, tranquilidade sempre. Eu vou nessa bola. Só fazer, só fazer. Vou nem olhar o que eu sei o que o cara fez. Porra. 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 Tá no meio. Ai. O cara errou a bola. Mano, eu não espero os caras errando a bola, velho. Daí eu paro no meio e os caras erram. E daí eu falo... Eu falo... Boa. Pra mim, pra mim, pra mim. Tô aqui na frente, time. Vambora. Ah, eu toquei pro cara, mas que ele não tava pronto. Gente, eu também não tava... Ah. Não, time. Não. Não. Caralho, o Rambinho veio, hein? Rambinho veio forte. Tchate, vamos perder. Você acredita nisso? Bolô no original. Brelha pelo sub. Esse mapa é novo? Não. Vamos perder, chat. Perdemos pra variar. Acho que eu que sou o problema, mano. Por incrível que pareça, eu tô sempre num time que perde. Eu acho... Não sei se isso é uma... É uma coincidência, tá ligado? Acho que deve ser um sinal. Né? Ah. Ah. Mas não é umas bolas que sobra também, né? Meu Deus, todo mundo errou a bola. É um sinal que o campeonato a gente vai tomar um pau. Não é nada. Olha o príncipe atrás. Cara, o Prada. Relaxa aí, cara. Tá lá, mano. O cara atirou, mano. O daquilo ali tá nisso? Tá pra frente. Pra quem minha equipe consegue capitalizar. Um erro do adversário, né? Capitalizou, capitalizou, capitalizou. Não! Viu? A bola sobra na minha cabeça, mano. Tem um amigo. Amigo não. Amigo. Tem um amigo. Tá lá. Amigo. É foda, mano. É, Mavis é a plus set. Ai, mano. Tem um amigo ali atrás. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Olha a Dixão. Olha a Dixão. Gasguei. Ai. Ai, tiramos. Covid? Tá louco? Tá louco que tá um negócio desse? Cê é louco? Gasguei, mano. Aí, ganhamos, gente. O que vocês acham disso? Quase ziquei o bagulho, mano. Cês acreditam, mano? Puta que pariu, mano. Nossa senhora, velho. Agora eu acho que é o campeonato, né? Deixa eu entrar no Discord, vai. Nossa, quase, mano. Cês viram isso? Alô? Alô? Bom dia. Boa tarde. Alô? Tá saindo? Alô? E aí? O campeonato vai ser o quê? De prima? De seca? Boa tarde. Second, né, mano? Porque cê tá ligado como que é esse jogo, né? Hum. Esse carro da Fórmula 1, hein? É uma bosta? É. É um papel, né, ver o quatro rodas? É, mesmo. Ai, mano. É um papel. É bom, mano. Sali, eles vão virar pelos nove. Muito obrigado. Quero ver ganhar esse campeonato. Lógico que a gente vai ganhar. Quero ver perder esse campeonato. Isso que eu quero ver. Não vai acontecer. Dica do dia. Seja otimista e fale coisas boas. A palavra tem poder. A gente vai ganhar esse campeonato. 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 Se eu ganhar esse campeonato, a culpa é sua, tá? Você com as palavras boas. Tem poder. Eu não vi quem falou essa mensagem. A gente vai ganhar esse campeonato. 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 Por que eu não faço isso no jogo, mano? Por que eu só faço isso no treino, mano? No jogo eu perco completamente o controle do carro, mano. No treino eu consigo fazer, mano. Porra, mano. Eu vou fazer isso no jogo. Vou fazer isso no jogo e no campeonato. Você sabe qual que é a hitbox desse carrinho aqui, mano? É Dominus. Dominus? Uhum. Esses carrinhos especials são tudo Dominus. Ah, mano. O Firewall tá aquele ranking nisso daqui, mano. Ah, mano. Olha lá. Olha os caras Super Sonic, mano. Porra, mano. Relaxa, relaxa. É o esquadrão da Fórmula 1, mano, essa porra aqui. Meu Deus. O quadrão? É. É W1. Nossa, o cara não acerta. Ou não, mano. Cê acha? Que isso, Alan? Que isso, mano? Não, agora eu tô... Eu entendi agora a gameplay, mano. Só ver a bola ir nela. Sem pensar, mano. Se pensar, o cara chegou nela antes, mano. É a meta. Aí, ó. Ixi, mano. E aí? É, deu ruim. Eu também não tinha busto. Só dava pra meter ali. Direitinho, direitinho. Direitinho, direitinho. Alan, o Sedex? Nada é famoso. Cara, é o Sedex, cara. Meu Deus, mas o Scar é muito estranho, velho. É muito pequeno. Sedex, cara. Me respeito. Quem tá bom pra ele? Ah, não. Vai lá, lá. Toda a sua. Bati, hein. Bati, hein. Quem vai bater nisso daí? Ai, bateria em mim. O cara acertou, velho. Você vai, você vai? Já fui. Tô zerado, hein. Hum? Se ele errou, eu vou. Nossa, mano. Quem não errou, velho? Porque ela tá jogando com o Falcon e com o Firewall, mano. Relaxa. Ai. Opa, fode. Tô zerado aqui. Eu fui, hein. Eu fui, hein. O Zerinho ainda no Gool, velho. Surge ele. Que isso, Alan? Ah, é quase que na cabeça do outro, né? Eu tô sem boost. O Galax tá feliz hoje. Cês viram pela voz dele? Ele tá mais feliz. Ah, não chegou antes. Nice. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Não ia fazer nada mesmo, só fui pra fazer graça. Nossa, eu não vi esse outro, velho. Não, o cara não faz, o cara não faz. Eu tô zerado, tô zerado, tô zerado. Ele fez. Caramba, foi os dois na bola, velho. Só vi um dos dois. E aí, Firewall? No sul tá frio, mano. Cara, pior que tá aí. Pior que tá, velho. Quem vai, quem vai? Eu vou. Fire foi. Opa. Foi fake, foi fake. Não, o cara pede pra assinar perfil, mano. Tá lá? Não tá. Tá, nada. Pelo Deus do céu, esse cara não para de errar a bola. Parece eu. Nossa, errei. Acontece, mano. Meu irmão tá gelado aqui. É crucial. Ele erra, não. Cara, de campeonato a gente vai jogar de segunda chance, que é daqui 15 minutos, tá? Ah, não deu, velho. 10, na verdade, porque já passou 4, né? Porque tinha aos profissionais, mano. Ixi. Ficou muito profissional na primeira. Ah, o cara me bateu, velho. Não ia fazer nada também. Tá no meio aí, mano. Ixi. Opa. Ali, mano. Paralhinho do carro, que legal, mano. Agora que eu vi. Espero que eu nem percebi. Ah, não vou que eu vou errar. Nossa, mano. Bom dia, Falcon. Tô serado. O cara roubou todos os boosts aqui atrás, mano. Tô serado ao invés de serado. Ai, murri. Passei um. Eu vou passar o outro. Eu tô errando boost, gente. Ai, roubaram meu boost. Eu errei 5 vezes. Meu Deus, eu tô sem boost. Há umas 4 horas que eu errei os boosts. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, velho? Eu errei todos os boosts, gente. Eu errei todos os boosts. Tô perdido aqui. Tô parado, velho. Você vai, você vai. Eu fui. Calma aí, calma aí. Pese desculpa se você ia fazer alguma coisa, mas eu preferi estar no meio aí. Não conseguir, né? Ih, não pega nem ferrando. Eu pegava, hein, mano. Seu cara não tira, mano. Ah, ele pegou. Ai, corre, mano. Aqui me ajuda. Oh! Eu tô sem boost, mano. Primeiro dia, primeiro dia. É verdade. Acontece, acontece. É o torneio? Ainda não, gente. Torneio é daqui 10 minutos. O que é isso que eu fiz, mano? O cara tem leotor. Perdemos lá, mano. É que o Firewall rank alto, ele puxa só os caras supersônicos, mano. Porra, velho. Eu não jogo com os caras supersônicos. Jogo sim, cara. É meu rank. Me respeito. Ah, não. Ele pegou, velho. Caralho, mano. Oh, isso tá dentro? Tá nada. Ah, mano. Olha esses ladrões de boost aqui, velho. Ai! Eu tô com fake. Tentei, tentei. Meu melhor, infelizmente. Meu melhor não foi o suficiente. O fake é sempre bom. É bom, né? O que é isso, velho? Ah, mas não tem boost. É só fala. Ih. Relaxa. Eu só fiquei parado ali pro cara... Ah, mano. Meu carro quebrou, velho. Esse cara da Fórmula 1 precisa ir pros boxes, velho. Tá precisando ir pros boxes mesmo. Gente, só tô perdendo porque eu tô com esse carro. Esquerdinho, esquerdinho. Parece um grilo. Vou tentar, hein. Mas não faço promessa. É, não fiz promessa mesmo. Só marcar, hein. Não tenho boost. Tem um cara me perseguindo pra me matar, mano. Meu Deus. Os caras já desistiram de jogar. Agora tem uns caras me perseguindo só pra me matar, gente. Ah, não. Parou. Não, parou porra nenhuma. Tem uns caras só me perseguindo agora, mano. Os caras já pararam de jogar. Persegue eles. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem que aparecer aqui. Fazer graça, mano. Vai, tem três caras me perseguindo. Faz o gol, pelo amor de Deus. Boa, Fire. Boa, boa, mano. 11 segundos, hein. Tá, tá, tá. Os caras vão ficar me perseguindo. Eu sou a bait. Eles vão lá e marcam, mano. Sou a bait. Não é? Eu vou, hein. Ah, não. Não era eu, cara. Era o Fire. Agora que eu vi. Eu buguei. É um loco me perseguindo. Dois loco me perseguindo. Socorro. Ai. Tá, mano. Começou ele me bater aí. Em dois... Ai. Ai, acabou o boost. GG, mano. Caralho, mano. A gente deu tempo de mais uma, hein. Dá, 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 dá. Sete minutos? Quer arriscar? Quer arriscar? Hum. Se for pro overtime, o que a gente faz, mano? A gente entrega a partida, mano. Ué. Você acha? Se não achar, em um minuto, mano. Não, tipo... Em 30 segundos já cancela, porque senão melhor. Né? Conta, então. Vai jogar Overwatch hoje? Nossa, cara. Mas por que eu jogaria Overwatch, velho? Eu não jogo Overwatch tem uns 37 anos. Peraí o pior é que, tipo, se esses caras ali não estão jogando no torneio, talvez eles joguem em Seconds agora. Hum. Ah, mas agora a gente conhece o estilo de jogo deles, né? Eu já sabia que você é bait, né? É, mano. É meta, então. Ih, Alain, fiquei sabendo que você tem um time pra Intel World Cup. É isso mesmo? Calma, rapaz. Calma, tá emocionado, mano. Tá emocionado, mano. Tá emocionado, mano. Tá ligado que se eu entrar nisso daí é pra acabar com todos os adversários, né, mano? Sim. Caramba. É, mano, eu vou contratar um coach, Firewall. Que isso? Não conheço isso. Não? Não. Vazou? Não, tô sabendo que vazou o quê, Chachi? Que isso, mano? Samurai Bréples 13. Muito obrigado, Lanzinho. É meu aniversário hoje. Deve ter feliz aniversário pra mim e pro meu irmão Matheus. Somos gêmeos. Parabéns, meu querido Matheus. E o seu nome eu não sei. Eu sou o seu nome do teu irmão. Você não falou o seu nome, mano. Parabéns aí pros gêmeos Matheus. É, acho que é melhor, hein? Entrando no torneio mesmo. Mais safe. Ai, mano. O cara só falou o nome do irmão, mano. Deve ficar difícil, né? É o Samurai sem mestre, mano. Iago Bréples 2. Adriane. Adriane Blaz Bréples Sub. Iara Mets Bréples 18. Gêmeos Matheus. Vai que o irmão dele chama Matheus. Eles são gêmeos? Tem que ter o nome igual também, não? Se não é gêmeo ou falso. Faz sentido ser gêmeo e, tipo... Botar um nome diferente. É? É? Cara, é muito da hora o bagulho gêmeo, né? Agora que você para pra pensar. Que bagulho louco, né, mano? Cara, duas pessoas idênticas, mano. É louco demais, mano. Porra. O mundo é muito louco, né? Ali, abre as Orbs? Não sei o que é isso, não, mano. O que é Orbs? As caixas? Eu tenho caixa? Como é que vê caixa nessa porra? Nem sei, mano. Cara, eu tenho 27. Vamos abrir os raros primeiro. Oh! Caralho, rodinha bonita, viu? É difícil pegar uma roda bonita nesse jogo. Abrindo aí, tem chance de vir uma roda cara, hein? É? É aquela ISO? Não, é a Jess Black. É isso aí mesmo. Olha, veio! Como é que é? Mentira, você tá louco? Tá louco. Ah, tá. Nossa. Mas vai vir agora, mano. Telo pai. Veio a Hiro, importada, mano. Ah, essa roda é bonita também, mano. Roda JDM, mano. Hum, hum. Dá pra pegar de S pelas caixas ali? Os drops? Eu acho que dá. Tem um cara que pegou um Octane branco, se eu não me engano. Dá só trade up ou não é mais trade up? Não, não. Acho que, se eu não me engano, essas caixas aí é de item normal. Sua roda é muito linda. Ah, obrigado, gente. Ô, louco. Caralho, o que que eu ganhei? Ah, eu acho que é. Eu posso estar falando muita merda. A MG, mano. Eu só vi que era de trade up. Ai, vibrar pro sub. Nossa, eu tenho roda feia, mano. Depois faz o trade up. Eu não sei o que é isso, mano. O que que é trade up, mano? Quando você pega os itens merdinhas e transforma no item bom. Como é que faz isso? Ah, mano. Tem que ter muita sorte, velho. Mas, assim, você vai gastar os teus itens à toa, se pá. É mesmo? Entende, se você tiver um monte aí sobrando, não. É. Ah, mas ele deve ter um monte. O cara é formador de item. Eu? Sabe, tipo, aqueles itens em comum, padrão, tipo chapéu e tal? Aham. São, tipo, esses itens que você troca aí no inventário que vem. Deixa eu ver aqui onde que é. Cara, lá em trade in, eu acho. É, trade in. Aí bota os itensinho lá. É, garage, trade in. É, vai trocando ali. Uma hora chegando os black market ali. Trade in. Aí o que eu faço? Exotic ou black market? Black market. Ó, quer ver? Esse aí que você tá abrindo é de torneio. Abre não. Fazendo trade, ele não pode vir nada. Só pode vir merda. O que pode vir é o primeiro ali. Na primeira lista. Qual primeira lista? For items? Ah, tá. Qual que é melhor? Exótico ou import? Exótico, né? Mais raro. O exótico, ele transforma num black market. Não, num exótico. Aí o exótico, você transforma num black market. Vai precisar de cinco itens pra... Aham. Eu não vou dar trade em porra nenhuma, tá louco? Eu prezo pelos meus itens, mano. É, mano? Trabalhei tão duro pra conseguir esses bagulho e pra ficar trocando, mano. Pelo amor de Deus. Não, eu não. Tenho mó dó, velho. Eu gosto dos meus itens, mano. Vai fora. Ó o cara da Fórmula 1 diferente aqui. Pô, falar pra vocês. Não sei se eu vou com o carro da Fórmula 1 não, hein, mano. Acumulador até no Rocket League. Caralho, você é que... Eu não sou acumulador. Eu sou um cara que... Putz. Eu dou valor às coisas que eu tenho. Tá ligado? É diferente, mano. Caralho, é um bagulho que eu curto tanto. Eu tenho toda uma história com os itens. Ó que roda horrível. É o Lula Molusco. É o Patrick, quer dizer... Né? E eu vou sair trocando assim, mano? Ah, pelo amor de Deus, velho. Pô, vocês vão com o carro de Fórmula 1 no campeonato? Óbvio. E você não confia na minha skill? Não. Ah, entendi, pô. Mas eu aposto que o carro bola, pô. Ele é bom. Ah, vai aqui de Fórmula 1, meu. Ah. Na moral, eu ganhei um carro bosta. É isso que eu ganhei? Acabem essas caixas, mano. O que foi? Caramba, ele é cheio das caixinhas, Fire. Que isso, mano? Olha essa roda, mano. Que louco, aflorescente, mano. Nem ferrando, mano. Nem ferrando que você pegou essa roda. É uma bosta, né? É, não. Esse cara nem acredita mais, mano. Não posso nem... Roda horrível. Burnout? Que da hora, mano. Você nunca abriu essas caixinhas, ou... Eu já tinha aberto, mas eu acumulei um monte que eu esqueço de abrir. Meu Deus. Botei um 9 ainda, mano. Só falta ter sorte só pra pegar o Black Market. Qual que é o Black Market? Que cor que é? O vermelho? É o roxo. Ah. O roxo? É o Black Market, não é? Não, acho que é um das caixinhas, não. O vermelho é importe. Ah. Mas esse daqui não pode vir Black Market, eu acho. Pode? Não, né? Pode. Pode sim. Se você tiver muita sorte, vem. É mesmo? É bem improvável, tá ligado? Mano. Quem que é, mano? Ah, mano. Eu tô com o carro da Fórmula 1, esqueci de trocar. Não, não quero nem saber. Quem que é esse tuco aí? É profissional? Caramba, olha o Black Market desse cara, velho. O Interstellar ali? Caramba, velho. É. É bonito mesmo, velho. Como é que você sabe que é Black Market? E ele tá rodando, né? No carrinho. Ah, eu tenho esse daí. Eu acho. Eu tenho também, mas nem uso. Eu uso o carro padrão e a Fórmula 1. Mano, eu queria ter o Interstellar de volta, velho. Mano, tem um bueiro aqui na frente, velho. Olha aqui. O cara tem mesmo. É um ralo, mano. Ué, se chover na pista, né? Porque não pode falar palavrão se o Alan fala toda hora? Ah, acho que não pode falar palavrão. Se chover maré. Meu Deus. Lucas, Apple 5. Aproveita que Biomutant só dia 25 e dá uma olhada no The Surge 1 e 2. Estilo Souls, cheio de loot. Cara, eu já joguei o 1 e o 2. Eu joguei os dois. Eu não terminei nenhum, não me prendeu não, mano, o The Surge. Eu já joguei sim, mano. Tu viu, mano, no sul aqui tem uma cidade chamada... Caralho, chat. Vocês são tão maduros, né, mano? Perderam o chat. Que, meu Deus, a maioria tava subindo a terra. Pelo amor de Deus, mano. Olha os subs aí. Peguei uns subs falando, hein? Peguei uns subs. Olha, peguei uns subs falando. Que vergonha. Que vergonha. Nossa, eu tô com vergonha. Eu peguei uns subs com a boca na botija, mano. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, que absurdo, mano. Que absurdo. Tô abismado, mano. Aquela roda ali também é bonita. Qual que é? É alquimista, não é? Alquimista, sei lá. Vamos, hein, time. Joga sério, hein, mano. Treino, hein, treino, hein. Esquerdinho, esquerdinho. Vixe, eu não fui não. É o treino já, né? Aí, Fire, você viu, né? Nossa, se a gente falar assim, vai ser a primeira partida. Cara, mas eu enrolou a esquerdinha muito em cima da hora. Não tava pronto, mano. Vai, esquerdinha, manda aí. Tá andando direitinho aqui. Mandeu uma esquerdinha boa. Meu Deus. Nice. Pegou ainda, mano. Vou trocar esse carro na próxima, porque esse carro é muito magro, mano. Qual que é o segredo dos flicks? Meus flicks nunca saem, mano. É x1? Você joga x1, mano? Deus me livre, mano. Por isso que eu não jogo x1. Deus me livre, nem fala isso daí. Eu já fiz, não, eu consigo fazer o Driblint Challenge, mas em jogo não funciona. É só você tentar, tipo, fazer ele só nos flicks, tá ligado? Aham. Sem combinar. Nossa, velho. Ah, mano. Eu vou tirar essa merda desse carro, velho. O cara é muito bom, velho. Alan Zoka, mano. Não é Alan Zoka não, mano. É Alan. Vai estar de Alan Zoka aí? Eu nunca ouvi falar, mano. Ele é bom? Alan Zumares do Brasil. Pra mim, faz. Ai, o maluco veio seco. Eu tiro. Vampara. Tô no meio, hein? Ah, mano. Vou tentar mandar no meio. Ah, calma, não tinha ninguém no meio. É, não tava tão no meio ali. Ah, tá, presta desculpa. Tô sem boost, hein, mano. Pode ir lá, Falca. Ah, mano. Tô sem boost ainda. Quase bampei um ali. Agora eu tô com boost. Agora eu tô com boost. Vem, vem. Acho que tá na parede aqui. Vixe Maria aí, fodeu. Alan. Nice. Ih, ih, não enxergo nada. Meu Deus, me mataram também, velho. Caralho, mano. Que que é isso? Os caras tão jogando COD. Eu pego, hein? Ou não. Não. Já tamo perdendo. Se a gente perdendo a primeira partida, mano. Mas que é isso, mano? No ar? Oh. Alan. Tentei, mano. X1 em Falcon. Ih, não é mais. Ah, mano. Ah, mano. Esse papel aqui, velho. Ah, não. Toquei pro inimigo. Não é o papel, não, mano. É, esse carro é papel mesmo. Eu concordo. Eu vou trocar, mano. Deixou, deixou. Ah, mano. Desculpa. Não foi por querer. Isso tá dentro. Ah, isso pegou, né? Meu Deus. Foi, não? Mano, a gente vai perder a primeira partida, mano. Na moral, velho. Eu vim com esse carro errado, mano. Eu não queria vir com esse carro. Não deu tempo de eu trocar pro Fennec, mano. Já, a gente vai perder na primeira partida. Eu vou em, eu vou em, eu vou em. Direitinho, direitinho. Ninguém foi na bola, velho. Entendi muito bem. Não é bump, velho. Nem ferrando. Tá no meio aí, mano. Meio. Mano, esse carro tá quebrado, velho. É o que eu tô falando, mano. Ninguém acredita em mim. O Dino me mandou o código errado, eu acho, velho. Eu tô falando, não pega. Os tiros. Parece. Opa. Nice. X1, hein? Eu odeio, minha vida. Onde a bola sobe, mano. E mais, mano? Foi desse aí. Não faço. Eu também não, porque o cara já veio aqui, mano. Mano, por que a bola vai pra cima e não pra frente? Bumpei um aqui. Ah, ele vai pegar. Ele vai fazer, ele vai fazer. Ele pega? O cara tá aqui. Foi no bloco só. Bora, bora que a gente tem que agressivar aqui um pouquinho, velho. Boquei pros inimigos. Nossa, deu muito ruim. Mano, eu não acredito nisso, mano. Esses caras aqui, eu acho que, sei lá, velho. Cara, eu não tô achando boost, velho. Eu não achei nenhum boost, velho. É, gente, eu acho que... Não é. A fã foi boa quando durou uma partida, né? Calma, calma, gente. Tem tempo ainda, só pra dar um pouquinho de drama, entendeu? Nice, mais uma. Não dá, mano. Ó, no meio? Meu Deus do céu. Foi muito mais no meio do que era. Ai, mano. Eita, foi mal. Relaxa, relaxa. Ah, meu olho. Mais um, mais um. Foi bom, foi bom. E pega, né? Não pega a minha brincadeira. É, gente, foi bom enquanto durou, né? Ai, me bombaram. Meu controle! Puta merda. Então, meu controle, acontece isso também, mano. Ah, mano. Morreu o controle? Morreu, velho. Ah, mano. Acho que o programa fechou, calma. Meu Deus. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, o outro defendeu. Ai, ai, nossa. Controle ruim, mano. É. Foi bom, durou o quê? Cinco minutos? Tô mais tempo na fila do que no jogo mesmo. Nossa. Não deu, mano. Cara, perca a bola no Intrad, velho. Cara, esse carro, velho. Se a gente não tivesse indo com esse carro... Falei, mano. Eu esqueci de trocar esse carro, mano. Ai, irmão, tem alguém. Opa. Tá, mano. Que mentira de jogo, velho. Na moral, esse carro foi mal feito, eu acho. Ô, vamos ser consciência, vai. Vamos ser consciência. O cara podia dar forfeit, né, mano? Só na brincadeira ali. Pudia, esse daqui não valeu, mano. Não, mano, aproveita e dá forfeit, mano. Aproveita e dá forfeit. Vai, mano, dá forfeit. Acelera, cara. Vai, mano, dá forfeit. Rápido, rápido. Antes que... O cara ainda pede salve, mano. A gente perdeu o primeiro. Caramba, velho. Foi fez aqui, hein. Esse daqui foi fez, mano. Isso aí, eu não vou falar nada. Antes de começar esse torneio aí, um cara... Tá ligado? Começou a falar umas asneiras aí em live, né? Tá? Já troquei de carro. Nunca mais vou pegar esse carro, mano. Na minha vida. Já trocou já tão rápido assim? Pô, na moral, mano, esse grilo não dá não, mano. É louco, velho. Não acerta a bola, mano. Teste, gostaram do campeonato? Pra achar a partida? Pode ser, mano. Pra achar a partida, porque esse daqui, meu Deus. Pode ser, senão, vai ficar 3 horas pra achar, né? Pois é. Vou ter que entrar lá também, porque isso aqui... Segurei. É. Ah, mano, gente. Foi bom o campeonato, né? Você percebe que eu escolhi um tigres agora, velho, pra zocou. É mesmo? Uhum. Foi bom, durou o quê? Ficou mais tempo na fila do que no campeonato, né? É, mas eu acho que foi o torneio mais errado, que a gente jogou, mano. Esse foi, mano. Nossa, eu perder no primeiro é triste, né? É triste, mano. Mas eu ainda acho que foi o carro da Fórmula 1, velho. Você acha? Eu tenho certeza que foi. Acho que foi outra coisa. Também acho. Alan culpando os maconheiros. Que maconheiro, cara? Joga-se de Vichek, Rappos 44. Aí, vai. Convidei. Cartoflu Rappos 6. Finalmente a Twitch deixou dar resub. Tudo bem por aí? Tudo bem, mas tinha no campeonato que a gente perdeu em 10 minutos. Eu tenho você adicionado, Falcão? Tem. Agora eu não sei nem o que fazer mais, mano. Mas fiz Smurf? Uhum. Alguém me chamou para o grupo? Ou não? Acho que não. Ih. Eu não consigo entrar em grupo de ninguém, hein? Não apareceu aqui. Cala, vou chamar. Eu não tenho não, velho. Nossa, olha a loja. O que tem na loja? Eu acho. Nossa. Alan. Falcão já é demais, né? Imagina desse. Qual que é a sua Epic ID, Alan? Você não tá na Bob? Tô. Eu não tenho Epic ID. Como é que eu vejo minha Epic ID? Alan Zoca mesmo. Vê se chega aí o convite. Manda pra mim. É... Qual que é o seu? Me adicionei a Zoca Wallzito. Ah, mas é outra conta essa? Uhum. Quer dizer, é a mesma, eu acho. Ué, mas a Zoca Wall não tem acionado? A da Spin ou é outra essa? Pera, acho que é outra, então. Acho que é outra Zoca Wall. E... Quantas contas você tem, mano? Que isso? O Firewall tem 87 contas, mano. Porra, dando um teclado? Não sei ou não, né? Me adicionou aí, Falcão? Qual que é o Aishad? É... Não, adiciona pela Epic mesmo, mas prático. Qual que é da Epic? Zoca Wallzito no final. Com Z. Nossa, vai receber 70 mil pedidos de amigo agora. É Sibiriba. Vai receber uns 200 mil pedidos de amigo. Sibiriba. Ah, mano. Os caras rindo agora. Porra, porra, esse Epic... A Epic manda um nome aleatório aí, velho. Meu Deus do céu, velho. Sibiriba. Quem que é Bob, mano? É o Bob, mano. Sou eu, velho. Tá, tá. Nossa, agora parece que eu tô em casa. Tô com o meu carro. Ex-anjo da guarda do Alan, não. Ele voltou, mano. Rapples 100 bits. Fala, meu iluminado, meio protegido, tudo bem? Bob, tem que brilhante, pelo menos. Enquanto eu estiver aqui, às 9h30, não chegar. E você não ouvidasse de mim, você está totalmente blindado contra coisas ruins da vida real. Eu até teria te ajudado nesse campeonato, mas as coisas mais... Hum, tá no pé, hein? Que eu te livraste. E agora começa o treinamento oficial. Cara, que golpe que você me livrou, mano? Calma aí, mano. Eu tava lendo um bagulho aqui. Preste atenção. Caralho, eu ia tomar um golpe? Ah, eu lembro do golpe. Você que me livrou do golpe? Eu sou o nome do time mesmo? Ah, o Alan que vai escolher, mano. Eu? Que eu, mano? Você? Caralho, o golpe foi ele que me livrou, mano. O foda é que agora eu só vou poder pedir comida antes das 9h30, né, mano? Deixei ele como líder lá. Senão eu vou tomar golpe. Esquerdinho, esquerdinho. Ó, seguiu, hein? Foi o famoso Drago. Eu joguei com ele hoje. Eu não lembro se a gente ganhou ou perdeu. Nossa, que coisa. Pô, eu já vou fazer um gol muito bonito, tá? Então eu preciso de espaço. Você quer espaço? Eu quero, eu quero. Aí, Fire. Vamos ficar aqui no gol, Fire. Não, não, não. Não é assim. Não é assim, mas eu preciso, né, de... Ó, eu vou mandar pra você, hein? Aí você marca aí. Ah, calma aí, mano. Não tô pronto, mano. Manda pra ele, Sofoco. Não, tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Pegar um boost. É agora? Não é. Não é mesmo. Ó, manda pra você, hein? Mas eu tô sem boost. Ah, mano, não. Continua sem boost, mano. Os caras roubaram todos os boosts do servidor. Achei um gravador. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver? Ó, pegar esse por dia aqui. Ó. Nossa. Que isso, velho? É o maçado no ar, velho. Nossa, mano. De graça, hein? Não, vou dar espaço aqui, pode ir, Alan. Vai que é sua. Pode ir, Alan. Manda pra mim, manda pra mim. Manda pra mim. Deixa ele, deixa ele. Não, eu vou fazer o quê também? Você tem que ajudar, mas, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, entendeu? Estante dando espaço aqui. Tudo espaço. Não sei de tanto espaço assim, mano. Uns dois metros quadrados tá bom, mano. Não sei, né? Você tem o boot aqui, velho. Alan, eles estão tirando a gente aqui, velho. Ó, mandei pra você. Não deu, mano. Na pézinho da cabeça do cara. Ó. Nossa, é agora. Não é, não é. É agora. É agora, é agora. É, mano. Não é. Não é? Ah, gente, cara, é você, mano. Vocês estão me deixando solo? Não precisava deixar o solo, mano. Só precisava de um espacinho ali quando der, tá ligado? Que isso, Alan? Quando der, quando der. Não precisa me deixar lobo solidário. Ó, é agora, hein? Confio. Deixa ele pro cara, mano. Nossa senhora. Pra mim? Pra mim? Pra mim? Você falou pra mim, mas você foi também. É que eu não sabia o que ia acontecer. Ó, pra você? É... É, lagou aqui. Vaquinha, hein? Tô pronto, hein? Ih. Sem boost, mano. Ixi, o cara errou. Essa música é boa. Tô aguardando o gol aqui. Essa música é boa. Toda a música é boa. Tá no pé, hein? É dos inimigos, mano. Calma, de novo. Ele foi. Eu fui, mas o cara foi antes. Ó. Humor de Deus. Olha o Rambo. Fazer as apostas, Falcon? Quanto tempo você acha que demora? O quê? Pra fazer um gol? Uhum. Aham. Vai ser crack do Binautica. Caralho, cara. Mas é um jogo de três. Vocês querem deixar o solo, né? Ah. Daí fica me zoando. Não entendi, mano. Pô. Tá no pé, hein? Quase. Mano, cem pontinhos. Pô. Ah, mano. Cara, eu não fiz nem cem pontos, mano. Só eu tô jogando. Ah, mas vocês tão ganhando salve ainda, mano. O cara tá com quatro salve já, mano. A gente vai tomar gol ainda, mano. Você acredita nisso? No meio, no meio, no meio. Fake? Fake? Não, sai daqui. Vai ficar sem boost. Ah, mano. Não tem boost. Cadê me ajuda? Não rir. Não tem o boost, mano. Vocês querem roubar no meu boost. Tô no meio, tô no meio. Tô zero também. Ah, mano. Tá foda. Tá de boa. Jamais. Continuo zerado, mano. Eu também tô zero, viu? Ah, deixa o boost pra mim. Ó, no meio? Olha que maldito. Ah, eu não tô aí, não, mano. Tô jogando sério agora, mano. Nossa, vai nessa, então. Confio, confio. Oh! Oh! Ele dá... Ele dá um pulinho, velho. Mó fofinho, velho, pulinho. Cara, eu me sinto sozinho quando vocês me deixam sozinho. Eu não gosto. Bora. Cem pontinhos, cem pontinhos. É PF humilde, mano. Aí, acabou o boost, velho. Pera, ele pegou cem pontos, pelo menos? Os caras ficam me fazendo de bobo, mano. Ficou mó triste, velho. Lopes é a plus quatro. Nossa, pegou setenta, velho. Mano, fico muito triste, velho. Preciso de ajuda da equipe, mano. Hum. Que ajuda que cê quer? Fala pra gente. Pode jogar um jogo, né? Passe. Quero jogar normal. Nunca mais vou precisar que eu quero espaço. Me fala, tipo, quais boosts eu posso pegar o do meio? Mano, pode pegar todos. Pode pegar todos, mano. Todos? Todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Não deixa nenhum. Tá, tá. Não, pode deixar um pra mim de preferência, né? Mas o resto você pode pegar. Ah, mas você falou todos. As caixas? Ah, não vem nada que preste essas caixas, mano. Não vou abrir essas caixas, não, mano. Smith, Matheus, we're a plus set. Muito obrigado. É, Lopes, we're a plus quatro também. Among Zagam, we're a plus set. Love you, man. Obrigado, mano. Roll the Rogue, we're a plus dezessete. Xai, a gente vai jogar mais um pouco só de Rocket. E daí? Você chegou a ver a loja? A gente vai... Pior que não, falaram pra eu ver. Deixa eu ver. A gente vai pra outra coisa, tá? Perfeita, velho. Como é que é? Tigres e Zumba Branca, velho. O que é Tigres, mano? É o carro de maluco. Carro de maluco. Zumba Branca. Eu não sei nem o que é uma Zumba Branca, mano. Caralho, essa Yuzu Pink é da hora, hein, mano? Louca, mano. Louca. O Tigres é aquele carro lá que eu falei pra você que tem hitbox do Skyline, tá ligado? Ah, é? Uhum. Negócio. Sim, gente, é o Goulart que tá jogando comigo, mano. Nossa, ali que a gente pegou ela. Quem que é? Eu não sei, mano. Ah, não. É o Foguinho de novo, mano. Que nem poucos, mano. Vamos ganhar dele. Vai, joga sério que é o Foguinho e a gente tem que ganhar dele. Eu preciso fazer três gols nele também. Pra você, pra você. Tá longe? Nossa, velho. Vamos fake, vamos fake. Ó, pra você, pra você. Caralho, mãe. Pra você, pra você. Manda pra ele, manda pra ele. Não, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Ó, manda pra você, manda pra você. Tô longe, tô longe, tô atrás, mano. Pra mim? Como? Não chego. Ai, chegava, né? Tô no meio. Vai, Falcon, vai. Vou ficar atrás, só esperando. Pinch. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O cara tirou meu reset, mano. O cara é muito ladrão. De gol, velho. Tirei aqui. Calma, calma. Manda pra você, hein. Manda pra você, hein. Pra mim dá? Nossa, não é que deu. Ah, o cara já foi os dois, mano. Calma, calma, calma. Voltei, voltei, voltei. Pode ir seis dois aí. Tá no meio também? Ah, eu pego essa. Eu pego essa. Tá no meio, mais ou menos. Que isso, velho. Vou roubar esse boost se for possível. Segurei aqui. O cara embananou, o cara embananou. Tô sem boost. Nossa senhora, eu só quiquei. Nossa, quer ver? Quer ver? Ó, se liga. Yanks. Caralho, quase meteu mesmo, hein. Ah, mano. Mano, não, 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 velho. Eu achei que deixaram o gol aberto, velho. Tô sem boost, hein. Roubaram o boost aqui de trás. Quem que você acha que tá pegando os boost? Quem? Ah, não entrou, mano. Agora entra. Sem dúvida alguma. Entrou? Entrou nada, mano. Nada. Ó, levantou. Deixou, deixou, deixou. Ah, não. Cara, que porra. Passa a bola aí, mano. Se o cara ia errar, mano. Eu tô triste, já foi uns 100 bits. Calma aí, gente. Mano, se mandar pro lado, é gol, velho. Quer ver? É gol, é gol. Se mandar pra mim. Se o gol fosse um pouquinho mais pra direita, hein. É, então. Exatamente, mano. Olha esse balão. Meu Deus. Ah, mano. Alguém tira isso daí? Pinte, pinte. Tava pronto esse tipo de... Vou mandar pra trás aí, mano. Oh! Muito bom, muito bom. Contra a pátria. Vou dar mais um, hein, pro meio. Mais um, mais um. Ai! Não, não. Ah, mano. Na moral, velho. O cara chutou em cima de mim. Eu desviei da bola. Eu já perdi isso daqui, velho. Pro foguinho. Não, não vamos perder pro foguinho, não. Você tá louco. Tá louco. Posso jogar sério? Posso ligar o monitor? Vai, liga, 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 liga. Como o cara não morreu, mano? Gol tá mal posicionado. Posso ligar o monitor também? Meu Deus. Tem o time? Tem o time no meio? Tampei um, mano. Tem. Nice. Eu fui atrás do foguinho. Tentei matar ele, ele não morreu, mano. Tomou só bantada, velho. E isso, mano? Batendo nos inimigos. Não é, não é. Fingiu mesmo. Vai, vai. Não, preciso fazer um gol no foguinho, mano. Pelo amor de Deus. Vai na direita. Vai na direita, então. Direitinha, direitinha. Nossa, isso foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Opa. Tô tranquilo. Foi bom, foi bom. Belo toque. Aí, fudeu. Alô. Belo fake. Belo fake. Belo fake. Alguém me ajuda aqui, mano. Eu não tenho boost, mano. Agora eu tenho. Aí, é só, mano. Eu tô zero, viu? Perigo. Alô. Não tem uma partida, né, velho? É incrível esse jogo. Cara, eu prefiro jogar solo definitivamente, mano. Quando eu jogo com eles, eu não toco na bola, velho. Quando eu jogo solo, eu ainda toco na bola, né, mano? Não faz? Eu faço. Ele faz. Alguém faz. Vou bater o foguinho. Não deu, mano. Relaxa, que se eu der, eu defendo, mano. Tá bom. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Gente, tô sem... Desculpa, mano, você tá na frente. Tô sem boost. Zero, zero, zero. Zero. Não? Sem boost, sem boost. Sem boost, sem boost. Agora eu tô com boost. Ele matou. Nossa, podia acertar o gol, né? Os caras são muito bons, mano. Os caras são muito bons, velho. Não dá. Fake. Calmou, relaxou. Tudo bem. Um relaxamento aqui, ó. Ih, não tem boost. Ai! É da frente. Ah, mano, todo mundo bateu, velho. Mano, eu só sou chutado nesse jogo, velho. Esse Falcon gosta de roubar meu boost, né, velho? Incrível. Ah, mano. Eu só sou chutado, mano. Mano, mano. Oh! O ID. Belo o ID? Teve um IDzinho? Que é bom, né? Ai, não tem o time. Cara, eu já parei de ir na bola, porque vocês vão sempre antes de mim e me chutam ainda, mano. Eu só vou ficar parado, velho. Só sou bicudado, mano. Aí, ó. Isso. Porra! Não, tá fazendo de propósito. Mano, não tem como, velho. Pior que não. O cara não foi da frente, velho. Ah, velho. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Você vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai? Ele vai de novo. Ai, meu Deus do céu. Perdemos pro foguinho, mano. Você viu? Cara, olha a bicuda, velho. Como eu vou comandar, tipo... Hoje tem biomuto, a gente nem lançou, cara. Lança só semana que vem, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que a gente perdeu pro foguinho, velho. Perdemos pro foguinho, mano. Perdeu pro foguinho. Meu Deus do céu. Foi só o Alan tocar na bola. Eu nem toquei na bola, mano. Nem na bola eu troquei. Troquei não, Tom. É o torneio, né? O torneio durou 10 minutos. Torneio não deu nem 2 minutos, mano. Ah, mano. Ai, velho. Torneio foi speedrun, foi. Foi muito rápido, mano. Mr. Patias, Brea Plus Sub. Brunin, Brea Plus 9. Lion, Brea Plus E7. G com dois anos, Brea Plus 2. Iago, Brea Plus Sub. Vanessa, Brea Plus 15. É nóis, meu rei. É nóis, mano. Obrigado. Vai jogar o que mais tarde? Cara, eu vou jogar um joguinho, acho que bonitinho, daqui a pouco. Chamado, esqueci o nome. Papetura, Papertura. Eu não sei, mano. Não tem nada pra gente jogar hoje. Amanhã tem. Amanhã tem. Eu não posso falar o que que é. Mas tem. Amanhã tem um negócio pra gente jogar, mano. Mas hoje não tem. Hoje não tem, mano. E daí talvez um diablinho hoje, talvez. Não sei, mano. Na verdade. Queria saber segredo. Segredo. Não posso contar segredo, mano. 15 centímetros. O cara tem 15 centímetros de altura. Mas aqui a gente não perde, cara. Nossa. Nossa. Agora ele vai estar blindado. Deixa. Olha esse gol. Nossa. Oh, só sou chutado. O zero. O que que é isso, mano? Fake. Oh, tô esperando o passe, hein? Ah, tem um passe. Nossa. Ai, não deu pra pensar. Essa aqui é a Laude? Gente, qual que é a propaganda da Laude que tá tendo? Eu não vi, mano. Não vejo propaganda. Relaxou. Tudo na calma. Esse jogo... Mano. Eu falo, mano. Só sou bicudado nesse jogo. Tô capinho, Voco. Não, velho. Ah, mano. Isso. Confio que erra, hein? Essa é a Laude, então esquece. Você errou alguma vez? Esquece, família. Nunca vi, velho. Vai, né? Vai. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Não tem o boost, hein, mano? É, então. Opa. Acabou o boost. Ai, mas eu nem... Não. Cara, o cara tentou me assassinar ainda, mano. Vocês acreditam nisso? Pouca vergonha. Tô na esquerda, hein? Tô na esquerda, hein? Deixa eu bumpir o cara, velho. Tá safe, tá safe. Que isso? Alan tá jogando de coach. Cara, já desisti de jogar, na verdade, mano. Eu não encosto na bola, velho. Ah, mano. Tô zero. Meu Deus. Alan? Nossa, e a play? Que isso? Que nada, mano. Pega aí, mano. Ah, tô triste com esse jogo, velho. Que isso, cara? Estabilizou emocionalmente, mano, agora, velho. O que aconteceu? Conta pra gente. Desabafa. Tá sendo bem humilde com os caras hoje, né, Alan? Ah, eu tô, mano. Os caras ganham um pouco, né? Eu cansei de ganhar todas, né? Um pouquinho de entretenimento, né? E felicidade. Nossa senhora, velho. Ai, eu morri, velho. Matei o cara que me matou, mano. Só de raiva. Obrigado. Opa, valeu pelo bust. Machuquei o cara ao vivo. Ah, não. Eu não tenho o busto, velho. Oh, Leon. Mandou? Mandou? Não mandou. Eu não tenho o busto, eu não tenho o busto. Eu não tenho o busto. Meu Deus. Eu espero que eu vi que tá 0x0, velho. Não é? O que que tava perdendo? Ainda, né? Tem, tem, tem. Alan, novo influencer da Loud? Ah! Pasou? Tô lá atrás, hein? Que isso, velho. Eu tô bumpado nesse jogo. Ai, que futebol. Ah, velho. Não, não é possível. Não, mano. Mano, eu só sou chupado. Tô triste, chato. Só me chupo, mano. Mano, tá me caçando. Sai, Alan. E Alan, mano? O cara que ia vir atrás de mim, mano. Ai, ai. Pasou? Oh. O que que eu faço, hein? You can do. Ah, Alan. Tá no meio. Nossa, é só fazer, mano. É equipe inimiga, mano. Qual o jogo surpresa de amanhã? É surpresa, eu não posso falar, né, cara? Nossa, quase. Não é surpresa, é que eu não posso falar. Infelizmente. Sem embargo. Tô lá atrás, hein? Se eu pudesse falar, eu falava. Cara, a bola não entra, mano. Né? Não é surpresa aqui. Infelizmente, se não toma o banho da Polícia Federal, mano. Que isso, mano? O que que foi isso, velho? É o Tigris? Um backflip, mano. Caralho, o cara inverteu a situação e fez um sei lá o que que foi isso, mano. Caralho, mano. Pasou lá o Zoca. Calma, tá louco. Ai, ai. Tem que coisa séria, mano. Não pega. Tô lá na frente, hein, esperando o passe aqui. Faz isso não, velho. Não, tô aguardando aqui. Ah. Tô sentadinho aqui esperando. Oh, Falcão. Foi mal, eu tô muito ruim nesse jogo, velho. Oh. Cara, eu devia ter confiado no Alan, velho, não no Falcão, né? Obrigado. Ah, mano. O cara dormiu. Tô na cabeça dele a bola. Toma, né? Nossa, o cara mandou o hora save. Que coisa feia. Educa ele, Alan. Que coisa feia, mano. Não pode mandar o hora save, mano. Falta de educação, né? Pelo amor de Deus, mano. Bora, Alan revive, não. Vamos estabilizar mentalmente depois daquele campeonato. Preciso voltar o meu eu. Verdadeiro, que tava no começo da live. Alto astral. Gameplay de alto nível. Mesmo perdendo, a diversão tava lá. Beleza, o avanço parte 3. Lançou já? Claro que era só 2026. O cara lançaram antes, então, hein? Schwabzilla, Breapolis 13. Africano, Breapolis 17. Gostaria de saber como posso ficar tão gostoso quanto você. Cara, essa é uma pergunta que muitos querem saber. Poucos têm a resposta. E os que têm a resposta não podem dizê-la. Axel, Breapolis 9. 2026, o Alan vai estar com 60? 60 mil inscritos no meu canal de piano, né, mano? Só se for, mano. Tô um quadro de família. Se inscreve lá. Tô com 20 mil já, mano. Quem sabe a gente consiga até 2060, 2026, né? Estarmos com 60 mil inscritos, mano. Né? Vamos bater essa meta aí, família. Ele pensou muito. Eu pensei muito, mano. Em algo que não me desmerecesse. Meu canal de piano foi a única coisa que veio na cabeça. Ai, mano. Alan vai comprar Bitcoin? Mano, eu não sei nem o processo de comprar uma Bitcoin, meu príncipe. Não pretendo comprar nenhuma, vou falar a verdade. Acho que eu tenho paciência de coisa, mano. Eu abro a live e jogo videogame, mano. Qualquer coisa que envolva algo a mais que isso, eu não tenho paciência, não, mano. É, KWZ, Breapolis 2. Vou comprar Bitcoin, mano. Vou fazer da minha vida. Ganhou o torneio? Ganhamos. Ganhamos o recorde de torneio mais rápido do Brasil. Ganhamos, ganhamos. Chat, hoje eu vou falar. Eu posso falar? Eu vou falar aquilo lá que eu falo sempre, mas hoje eu vou falar de verdade. Hoje a live não acaba tarde, hein. Hoje a live acaba no horário normal, hein. Eu vou falar, eu vou falar, falei, mano. Juro pra vocês. Hoje, de hoje não passa. Tô nem brincando, mano. De hoje não passa, mano. Juro, juro, não. Hoje, 9 da noite, acabou a live. Tá, 9 talvez não, umas 10, vai. É, 9 é muito cedo. Tô nem brincando. Hoje acaba no horário normal. Acaba, acaba. Não tem nada muito novo pra ir jogar, né. Aproveitar. Terminar o horário padrão, né, mano. Terminando live muito tarde, todo dia, mano. Porque tinha muita coisa pra ir jogar. Se ele acha, não. 100% vai acabar o horário normal. A não ser que eu abra o diabo e eu fique viciado, né. Porque é um problema muito sério, né, mano. Mas eu não quero, não. Não sei nem se eu vou jogar diabo, não. Acho que vou, né. A gente precisa terminar a expansão, não precisa. Precisa, né, mano. E o Scavengers já era. Ah, mano. Nunca mais joguei, velho. Preciso instalar, porque eu tô aqui de PC. É que, mano, o Scavengers lançou na hora errada, né. Ele lançou um dia antes do Resident Evil, não foi, mano? Sei lá, velho. Aí eu fui jogar o Resident, daí lançou Subnautica, lançou Returnal, sei lá qual ordem que foi que lançou. Ah, eu nunca mais abri, mano. Essa é vitória, né. Não acerta. Por que? Vou dar uma esquerdinha, esquerdinha. Aqui, agora deu pra aquecer no Free Play, então, né. Tem aí, pô. Oh, 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 oh. Ah, mano, na moral, velho, chegou tão perto. Tô sem, sem boost, hein, família. Agora eu tô com boost. Relato que é seu defendo, não tem erro, não. Dá licença. Ô, Paulo, com aquele negócio lá da gente gifitar Sub pro Alan, caso ele acerte um reset. Tá de pé ainda? Tem que tá, né. Ah, mano, isso aí pode tá até o ano inteiro. Nossa, cê tá na merda, mano. Caralho, como assim, mano? Nossa, minha gameplay já até mudou, que agora eu mudei meu mindset, mano. Vambora, 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 vambora. Olha na frente, ó. Manda um passe aqui, manda um passe. Tentei, o cara bloqueou, infelizmente. Ticou que eu vou ficar no gol, mano, deixa você fazer o reset. Não, faz isso não, joga normal, joga normal. Esse daí me destabiliza emocionalmente. É que eu tenho que ficar no gol, porque esse goleiro ali tá... Não, mano, o controle bugou, velho. Sei lá que deu, mano. Olha ele girando ali, ó. Nossa, mano. E eu sou criticado ainda, né? O cara com dois pontos lá, mano. Olha esse cara, mano. O cara me perdoa. E aí, gente, ninguém vai na bola, não? Era fake pra você. Ah, tá. Ó, pra você. Ah, mano, o Alan me passou o mindset antigo dele, velho. Tô triste agora. Sei lá. Então, seja melhor que isso. Mude. Só você tem essa força e poder. Ninguém pode mudar por você, mano. Você acha? Vou mudar, então. Tá no meio aí, hein. Isso, mano. Que isso? Fake. Caralho, o cara roubou meu... Eu vou pegar esse, hein, mano. Tô, né? Tô caçando boost há três horas aqui. Fete, eu vou voltar pro gol aqui. Deixa o melhor atacar. Tá feio, velho. Caramba, que deu os boost, velho, desse mano. Voltei, voltei. Tô atrás, tô atrás. Eu vou tirar essa, hein. Vai pra frente, ó. Hum... Falco, um falco. Fruta. Puta merda, velho. Que pera foi essa? O cara jogou na trave, mano. Tá no meio aí, ó. Vixe, volta bem. Bananado, mano. Pego nada. Ele falou que vai jogar depois do Rocker. A gente vai jogar um joguinho chamado Papetura, mano. É um joguinho curtinho, bonitinho. Tirei, tirei. Feito todo com papel de verdade, mano. Nossa, mano. A bola caiu muito lá em cima da minha cabeça, velho. Pode ir, pode ir. Pode ir, deixa eu, deixa eu. Não. Perigo, velho. Vocês dois não é boa. Caramba. Olha esse cara, Ana. Vou mostrar pra ele. Sai daqui, meu boost. Eu não tinha boost, meu príncipe. Passei um. Os caras tiraram. Tô aqui, hein. Se precisar. Ah. Tá aí, tá aí. Fica aí, então. Tô aqui, tô aqui. Ó, no meio, no meio. Acho que foi o pior passe do mundo esse. Fake. Agora não tem ninguém atrás. Olá. Ah, já errei alguma vez? Porra, umas quatro que eu lembro. Ah, nossa. Só quatro? É, então. Que eu lembro, né? Olha isso. A memória é curta. Só lembro nos últimos dez segundos. Ah, mano. É, então. A gente vai jogar esse joguinho pra perigo. Eu vou, eu vou. Esquerdinha? Esquerdinha. Ih, não vai dar não, hein. Esquerdinha vai. Deu, hein. Não vai dar o quê? Por que eu ia errar, mano? Olha esse gol. Eu pei um. Em algum planeta deve ter sido um gol mesmo. Ah, é nesse daqui. Pá, hein. Veio. Mano, eu errei os três, velho. Sai. Ah, mano. Não, esse cara não. Pegou esse boost. É um boost, Falcon? Ah, eu quero, velho. Me dá um. Pegou isso? Não, pode ir. Ai, eu tirei do Falcon. Porra, que? O cara tá mó bica, mano. Foi sem querer. Eu tentei parar no meio, mas não deu. Tomei. É sua, ela vai de ré. De ré é difícil, né? Belo fake, belo fake. Não, foi um bom fake. Matei um, hein. Pra não reclamar que tem goleiro aqui, porque não tem. Não tem? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Through the night. Acabou o boost. Flamp em um. Nossa. Que passa. Que passa, era coisas loucas que aconteceram. O cara vai tentar roubar nosso boost, eu vou pegar. Do outro lado, do outro lado. Confio, hein. Fica aí, então. Tô no meio, hein. Se precisar de minha pessoa pra fazer um gol. Ixi, aí fodeu. Corre. Não. Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Ai, nossa. Ainda bem que você tirava, mano. Tá lá, tá lá, tá lá. Não ia ser, né? Se o cara não tira, mano. Você acha? Eu acho que ia. Mano, eu tô zero, hein. Peguei. Acabou o boost, mano. Cinquenta, cinquentinha, cinquentinha, mano. Cinquentão? Pô, com cinquenta quanto não é nenhum litro hoje em dia. Quase bampei. Nossa, essa aqui, cada naquina, me fudeu. Direito? Direito é nada. Nossa, deixa. Deixa nada. Nossa senhora, isolei a pelota, mano. Caraca. Vai sair no canal? Não, 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 não. Alguém tira, né? Tirou, tirou, tirou. Cara, tá um a um. Achei que a gente tava ganhando. Agora a gente tá, ó. Pode que tá. Fake. Funcionou com um, pelo menos. Eu vou, hein. Direitinho, alguém quer? Direitinho? Eu quero. Pra fazer gol e acabar, hein. Tô seguindo, hein. Tô seguindo, hein. Eu agarro. Ele não pega. Ele não pega. Ele não pega. Cara, pegou, mano. Você não acredita nisso? Eu explodi, hein. Pra trás, hein, se der arte aí. Esperou o toque dele. Não teve toque. Vai você, vai você, vai você. Tô no meio, tô no meio. Nossa. Tentei, o cara bloqueou, meu. Meu passe, mano. Pode ir, pode ir, pode ir. Tô no meio, se for necessário. Tô no esquerdo, hein. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não, corre. Tô sem boost, hein. Alguém vai aí. Boa, 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 boa. Olha esse predict que eu dei. Tô sem boost, mano. Tô sem boost, família. Tô sem boost. Gente, eu tô sem... Agora eu tô com boost. Acho que eu vou deixar a bola passar. Tem um planeta. Tem ninguém, hein. Tem ninguém, hein. Tem ninguém lá atrás. Agora tem, agora tem, agora tem. Vou matar ele. Ficou nada. Pode pegar. Alô? Nossa, é sua. Tentaram me assassinar. Fica aí atrás, fica aí atrás. Fica aí atrás que eu vou fazer arte. Ficou nada. Meu Deus. Falei à esquerda, hein. Mais um, mais um. Nossa, aí é gol. Não tem como, né. Não tinha boost. É sua, lá vai. O cara bateu. Pode pegar o boost. Aproveita e já vai, hein. Nossa, bampeu o cara. Vou bampar o goleiro. Não deu, o cara não pulou. Ficou parado. Entendi. Ai, meu Deus, tem muita gente aqui. Fake, fake. Não. Não. Tô sempre aqui, mano. Me bamparam, gente. É vocês, mano. Mais. Acho que não passa nem a pau. Meu Deus. Meu Deus. Meio? Não tô, tô atrás. Tô atrás, tô atrás. Pra você? Não sei se vai dar, não. Ai, não deu. Acho que eu tirei. Sem querer. Falcon? Boa, boa. Não tem ninguém. Acabou, acabou. Eu não tô, tô longe pra caralho. Alamba. Procurei o passe, velho. Tava longe, mano. Tava do outro lado do servidor, mano. Alan. Alan, mano. Olha a pressão que eles jogam sobre mim, mano. Só chutar e fazer gol. Só chutar e fazer gol. Alan, Alan. Daí a pressão cai toda sobre mim. Eu ia ter uma dada na backboard. Ai, mano. Toda a pressão é sobre o Alan, mano. Camisa 10. O Alan nem jogou o joguinho de terror lá, né, velho? Ah, Falcon. Nem sei se eu vou, viu, mano? Olha isso, ó. O cara não confiou nos meus instintos. Não, mano. É que, mano, já joguei tanto jogo dele, né? É que é. Não tá com muito bom, né? Não tá com... Não tá com... Você promete, né? O jeito que você jogar, você... É capaz de até chamar a ambulância, mano. Só tapa, filho. Olha o nome do time dos caras, velho. Só tapa, filho. Vixi, os caras... Dá uns tapão nele, lá, mano. Nossa, eu vou dar um tapa... Vou dar um double tapa nele. Viu um já. Ah, mano. Ah, mano. Não, 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 velho. Não, não. Oh! Cara, meu bem, nunca mais critico. Peguei até o boost. Ah, pode pegar. Eu tenho boost suficiente. 40 de boost pra mim é o suficiente pra eu fazer um gol. É... Quase deu. Cala-me. Cala-me que os caras estão... Meio, meio. Nossa senhora, não esperava. Não, mas não. Ó, não tem ninguém no gol. No meio, no meio, no meio. É do Alan. Não chego, não chego nem fodendo nessa bola. Vou pegar o boost aqui. Roubaram o meu. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, gente. Tô sem boost. Vai lá, calé você aí. Ninguém foi na bola. Que isso, time? Faltando co... Co, 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 co... Coordenação aqui, comunicação pelo córtex cerebral, Charlie Brown. Um boostinho Skyline, no caso, né? Sonho dele. Ai, mano. Pô, que pena que não deu certo, né, velho? É o hashtag, né? Será que não deu? Nossa, não deu, mano. De um cara. Oh! Recebeu mesmo? Eu não recebi, não. Caralho. Pra ter ido, né? É sua, Alan. É sua, Alan. É só dankar. Dankar onde? Tô zerado. Não sou a bola, não, Fire. Ai! Certeza. Nossa, gente. Deu merda. Deu merda. Deu nada. Falou? Ah, me passaram, mano. Tomou meu boost, viu? Tô só fingindo que eu tenho. Não. Não. Você mira em mim, Falco. Não tenho outra explicação. É só com você que isso acontece, mano. Eu jogo todo dia, mano. Ninguém bate em mim, mano. É impossível. Eu também jogo todo dia e ninguém bate em mim, mano. Ah, será então? Mas o problema é que você mira em mim, né, mano? Nossa, não entrou. É o contrário, mano. Caralho, mano. O cara fica me batendo. Para aqui. Comunicação pelo córtex cerebral, Charlie Brown. Boa, hein? Nossa, não foi, mano. Mano pra mim, mano pra mim. Ixi, o cara foi. Eu peguei esse. Que gola. Tem um cara aqui. Pô, deu um na bundinha do cara. Pô, tá 0x0 ainda, mano? Só atrás. Ah, mano. E agora? E agora? Quem que é o impostor de verdade? Você, ó. Quem que é o verdadeiro impostor? Que isso? Engasguei. O cara engasgar só. É muito skill, mano. Tá vazando. Caralho, tá vazando as skills. Aí, você viu? Vocês batem até, viu? Viu? Olha, pulei o Firewall que ele tentou me bater também. Parece que você tem um imã no carro, velho. Meu carro vai sozinho até no seu. Tô bumpando um cara aqui no gol deles, mano. É o Seedin, mano. É o Seedin, mano. Eu tô 0, mano. Eu tô 0, também. Tô 0, também. Quando eu falo que eu tô 0, a turma entende outra coisa, mano. Tipo, pegue meu boost, tá ligado? Porque não é possível. Gente, eu tô 0, viu? Também tô. Agora eu não tô mais. Agora eu achei um boost. Eu acho que eu defendo isso. Defende mesmo? Agora não mais, porque, né? Mas tudo bem. Olha esse Pint. 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 Mano, vocês querem apostar quanto que a gente vai tomar gol? Tá no meio. Faltando 3 segundos. Só 3, vai. Só 3, vai. Como não pegou, mano? Meu Deus do céu. Fire, fire. Mano, a gente vai tomar gol faltando 10 segundos mesmo. Já tô até vendo. Ah, esquece. Esquece, Flamengo. Estourado. Fire. Eu acho que eu não chego. Mano, eu ia chutar. Fazer mó golaço. Eu ia, eu ia fazer mó golaço. Fazer mó golaço, mano. Tô no gol, hein? Tô no gol, hein? Eu não pego. Meu Deus do céu. Por que você vai não? Nossa. Mano, como isso não foi? Não. Não é possível, mano. Eu não tenho um fake muito hard, mano. Cara, a melhor defesa que eu fiz ainda, tio. Nossa, mano. Eu falei que a gente já tomou a gol faltando 10 segundos, mano. Eu errei por um, mano. Cara, eu tomo um fake muito hard, velho. Ah, mano. Calma, calma. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ah, eu não pego nada. Essa bola tá na minha cabeça. Trampei ele. Ah, eu encolsei na bola também. Uh, levantei? É, não sei. Ih, tô deram. Levantei também. Alguém veio atrás de mim aqui, mano. Ah, mano. Mano. Ah, não, velho. Ah, gente. Tá difícil, viu, mano? Tá muito sagrado aí, velho. Tá difícil. Cara, eu falei, mano. É sempre assim. É a mesma coisa que eu perdi. Nessa próxima partida, vai ser gol em qual segundo, exatamente? O nosso vai ser 1 aos 4 e 20, faltando 1 aos 3 e 53, 1 aos 2 e 10. A gente vai tomar 1, faltando 54. Pode anotar. E a gente vai perder em qual? Não, ele não vai perder. Vai ser 3 a 1 essa partida. 3 a 1? Tá bom, então. A cabeça ali é alguém, né? Ah, de quem será que você chutou? Tá zanzando, velho. Ah, mano, tiraram a bola de mim. Eu não fui não, viu? Na vez. Eu não fui não. Aí eu errei o boost. Ô, Falcon, bora acertar o boost. Olha, que safado, mano. Ai, não deu pra eu mudar o passo. Tá chegando a hora do gol, hein? Falta 5 segundos. Acelera o passo aí, mano. Ô, será que é deles? Não. Vocês deixaram, né, mano? Pra ser 4 e 20, né? Senhor, velho. Será que eu tentei pegar essa bola, velho? Não sei qual. Olha, deu hit lag, não. Isso aí é mentira. É, eu tive que ver se 3 a 1 pra eles, velho. Da outra, 3 e 53. Então, a gente tem ainda quase um minuto. 40 segundos e vocês dois com 0 pontos, velho. Aí é difícil, né? Caralho! E aí, ela tá com 0 pontos, mano? Não, mano. Vocês não deixam eu jogar, mano? Vocês são mobile chaser quando jogam comigo. Daí, se eu não tenho espaço, né? Ah, você tava ela. É sua, é sua. Ah, você quer o espaço? Eu tô longe, eu tô pegando o boost. Não, não quero espaço. Sai fora, não fica no gol, não. Certeza que não quer espaço? Não, não quero não, mano. Não quero não, mano. Só se pedir com jeitinho que a gente resolve aqui. Oh, ah, passou o tempo. Agora a gente não vai tomar gol, não, mano. Já foi. Era 3 e quanto? 3 e 53, mano. Eu errei minhas previsões. Acertei uma quase, vai. Tá no meio, hein, mano. Vai descer. Tá tirou. Tô zerado, tô zerado, tô zerado, tô zerado. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, mano, eu consegui errar o boost. Eu não sei como. Falar a verdade. Ó, aproveita que um deles tá lagando, hein. Tá mesmo? Uhum. Fire play, fire play. Nossa, mano, ela deu um fake, hein. Cara que fez loucura, né. Meu Deus do céu. Parece que o meu controle tem vida própria, às vezes pula sozinho. Hum. O meu também, mano. O meu ia errar a bola sozinho. Ah. Tadio, vou jogar mais duas partilhas ou três, hein. Duas ou três, daí a gente vai. O cara me mata, velho. A gente vai embora, mano. Ô, Falcon. Onde? Duas ou três. Não, eu não entendo o que acontece. Não, cinco ou sete, não. É duas ou três, mano. Duas ou três, mano. Tá vendo? Tem cinco ou sete, não. Falcão, parece que ele gosta de botar uns amiguinhos, velho. Eu, né. Pior que gosta mesmo, viu? Olha isso de novo. Não, não. Olha isso, velho. Não é possível, cara. Ah, não é. É o mesmo cara, esse? Ah, é o só tapa filho, mano. É, save. Tô zero. Eu também tô zero. Fala, fala. Eu tô zero atrás, pensando na minha vida. Meu Deus, eu posso chutar a bola o mais forte possível. Ela não entra. Chuta fraco, então. Tipo assim, ó. Ah, mano, o cara atirou. Tô aqui, tô aqui. Roubaram o meu boost, hein, família. Peço desculpas aí. Pra não poder atendê-los da melhor forma nessa... Nessa região. Errei o boost. Mano, eu tô correndo. É só o meu boost. Eu não acho... Eu não acho... Eu vou usar, bora lá. Será que eu vou tomar? Será que eu vou tomar? Não ficou nada, mano. O que acha? Contei dele, mano. Tá ali. Deixou o gol aberto? Era no 1 em 20 que a gente ia marcar. Vixe, já erramos todos. Errei todas as previsões já, mano. Pô. Aí é f***, né, mano? Aí sobra eu contra os meliantes. Errar aí não tem muito o que fazer, né, mano? Mano, o 3zão era pra gente, será? Então. Eu errei, né? Hum. Donado o Alencar no Crazy Frog? Por que, cara? Calma, calma. Direitinho, velho. O cara tocou 80 pontos, mano. Como é que dá pra ganhar, velho? Ó, falco. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Acho que tem uma muralha, velho. Caralho, velho. Ah, melhor. Pelo amor de Deus, esse fogo, mano. Ah, pior que tava, hein, ele não passando no primeiro jogo. Não! Ah, mano, não. Não dá não, velho. Esse jogo é muito ruim, velho. Isso, tinha outro aqui. Levanta, levanta. Não dá, mano. Os caras são muito ruins, velho. Não tem, sei lá, sério. Meu Deus, o que me agrediu ali. Uiu. Olha lá. É o fogo que bate em mim. Tô calmo teu ruim. Eu bato, mano. Dessa vez foi de propósito, mano. Aí, ó. Aí, ó. Batei alguém sem querer, mano. Tá difícil, né, velho? Ah, mano. Tô muito triste, velho. Ah, ô. Pela mordida, não. Me mataram, velho. Não tem que sair, velho. Sem a gente perder. Mano, não é possível, velho. Os caras são muito ruins, velho. Não, não é ruim, velho. É suar, não pode ir. É nada, mano. O cara já foi embora, mano. Olha lá. Todo mundo passou reto, mano. Não tem o boost. É, mano. Ah, eu vou jogar mais uma ou duas, hein. Uma ou duas na minha saideira já, mano. Nossa. Apurada a game player, velho. Acho que a gente tá sendo muito humilde, mano. Vamos acabar com a diversão? Tá muito entretenimento. Ele vai jogar depois? Vou jogar... Papetura, eu acho que é o nome, mano. Esse vai ser o joguinho da próxima. É, vamos jogar agora fingindo que é o campeonato, hein. Que dia vai ser mesmo o campeonato? No sábado? Acho que... Não, domingo. Domingo? Tão falando de campeonato, que eu não vou estar presente, mas estão me trazendo pra minha vontade, mano. O Alan não vai estar presente. Vai ter o Alan Zoca lá. Aí, Fire. O cara chega e fala assim... Eu não foco. Chegou um campeonato aqui, mano. 50 mil dólares, mano. Ah, tá bom que eu falei isso. Nunca falei isso, mano. Não jogo mais campeonato, mano. Sou do ForFan, mano. Ari, Gabriel é por um ano. Muito obrigado, velho. ZFN é por um 3. Só essa partida aqui sem ser ForFan, velho. Não aguento mais, velho. Perder pro soltar pra filha. Vai, vai, vai. Joga sério, então. Direitinho, direitinho. Eu tô na esquerdinha, mano. Pelo amor de Deus, o cara é muito bom também, né? Traga um troféu pra esse cara. Olha isso, velho. Ele vai chutar. Então, se eu chutar primeiro, mano. Olha a habilidade dos caras de dar pré-jump e acertar a mão. Por que é que esses caras são grandes, hein, Pio? Sei lá. Aí, acabou, mano. Agora vai, agora vai. Agora vai. Agora acabou, agora acabou. Ah, se pegasse essa também, mano, desinstalava o jogo, velho. Acabou, né, chat? Acabou, mano. André, Bréplus 36. Bia Nogueira, Bréplus 8. Vicar, mas de Bréplus 3. Muito obrigado. Vai lá, Fire. Ai, é eu? Tá na direita aí, ó. Ah, tá, entendi. Tem que ficar no kickoff. Nossa, deixa. Ah, eu não sabia, eu tava aqui. Meio, hein? Não tá tão no meio assim quanto eu esperava. Tô sem boost, hein, família? Vai lá, a gente vai querer fazer a brincadeira do iShow aqui. Dá ali. Brincadeira do iShow. O cara tirou, mano. Perdão, perdão. Foi só pra tirar dos inimigos. Tá lá. Tá nada, mano. Que jogo mentiroso, cara. Que merda. Vou pegar o boost. Eu tô... Agora eu tô com o boost. É sua, Alan. Agarra. Tio, tio, mano. Não dava, mano. Não chegava nunca. É sua. A minha não é, mano. É minha? Não. É sua, é sua. Não tem como eu pegar essa bola. Não tem o nível de habilidade. É sua, é sua. É sua. É sua. Mano, você tá me tirando, velho. É sua, é sua, é sua. É sua, é sua. É agora. Eu não tenho boost, eu não tenho boost. Acabou o boost, acabou o boost, acabou o boost, acabou o boost. Eu pegava o reset. Se eu tivesse boost 100%, tipo, 200% de boost, eu pegava. Meu bolso até encolheu, mano. Alguém pega? Vai, os caras bugaram, os caras bugaram. Ah, mano. Eu peguei esse boost, pare, por favor. Meu Deus, o pare faz de propósito, mano. Não é possível. Ele faz, cara. Ele é maluco. Por isso que eu sou a mapeira. Cara, eu não fui ele. Eu mapei o cara, vai! Porra. Eu pensei que ele ia atirar, velho. Mano, como esse cara não explodiu, velho? Eu bampei ele. Olha isso aí, eu bampando o cara na força total, mano. Ó, ó, ó. Esse cara não explodiu, mano. Tá tranquilo, tô tranquilo, velho. Porra, mano. Fake, hein? Fake, fake. Não, não, fake. Fake, 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 fake. Aí, ó. Aí, ó. O cara não esperava esse fake, não, viu, mano? Muito menos eu. E aí, mano? Pegaram os três boosts aqui de trás, velho? Não. Eu não tenho boost. Ó. Nossa, eu freiei assim, cara. Oh! Relaxa, o Alan pega. É tu, né? Nunca errou, nunca errou, velho. Eu acho que eu pego, mano. Pelo amor de Deus. Você acha desse cara aí, mano? Esse eu não pego, não. Aí. Mais um, mais um. Oh, oh. Meio, meio. Nossa, tá no pé. Ah, o cara foi mais rápido que eu, mano. Tô sem boost, hein, família? Peço desculpas aí. Perdeu. Perdeu uma grana. Falcão tá na bola, perdendo. Que isso, mano? Nesse cara, velho. Boa, 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 boa. Vou pegar esse boost aqui, se for... Errei o boost. Pode pegar alguém que eu já errei mesmo. Ah, meu back, gordinho. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Do lado deles, no caso. Do lado nosso. Quando eu passo, quando eu passo. O cara errou o boost. Ó, aqui, Falcão. Ah, mano, eu pego a partida de uma e o outro... Alun, tá me vendo? Tô te vendo, mas você sabe que essa bola não vai aí nunca, né? Agora vai. Quase. Acabou o boost. Aí, ela é sua. Quase, né? Ih, x1. Olha, eu sou ruim, x1. Eu sou ruim, x1. Eu sou ruim, x1. Também era um x3 aí, né? Caramba, eu não vi esse outro, velho. Deixa eu ver, deixa eu analisar. Pensou ver que era pro Jock Tane, velho. Ele abrutou o... Já jogou o Joguinho do Papel? Não, a gente vai jogar daqui a pouco. Vou jogar mais uma partida depois dessa e a gente vai pro Joguinho do Papel. Ah, que gol. Não sei se é bom, né? Vamos ver. Acho que é bom, né? Deve ser fofinho, bonitinho. E daí, se der tempo, a gente ainda mete um Diablinho hoje, mano. Já meteremos um Diablas. Um Diablas. Cara, esse Dominus tá sempre ali, velho. O maluco é onipresente. É o Yangtze, de novo. Caralho, o outro tirou ainda, mas você acredita, velho? Oh, ia ser a play, mano. Ia ser a play, mano. Eu vi a Bampara. Foi uma Bampara de alto nível, mano. De alto nível, então. Quase, velho. Altíssimo nível, mano. Você vai, você vai, você vai. Já fui. Tô me ligando aqui, velho. Meu Deus, mano. Tem alguém me ligando, velho. Vocês não tão ouvindo, né? Não, ainda bem. Por isso conhecido, é os caras da KD. Com certeza. Caralho, por que que os caras da KD vão te ligar, mano? Eu não sei, mano. Ixi. Ó. Ai, mano. Tá lá. Tá nada, mano. Tô atrásinho, tô atrásinho. Ai, fez Minecraft pra mim. Eu vou, eu vou. Nossa, lagou, lagou pra caralho. Fez Minecraft. Tem um cara me perseguindo pra me matar. Perdi até o Bush. Ai, me matou também. Troquei frag, pelo menos. Ai! Nossa, achei que não ia entrar, mano. Meu Deus, velho. Pô, também com esse passo. Nossa, mano. Mas foi um pouquinho mais rápido que eu achei que fosse, tá ligado? Olha, quase não entra, mano. Foi no limite ali, mano. Fez a gente da guarda pra ir pros 100 bits. Calma aí que eu já leio, anjo. Tá acabando, 20 segundos. Aí. Pô, agora que todo mundo resolveu jogar sério, olha a gameplay como foi, mano. 3 a 1, né? É, mano. Exatamente. Quando acaba o entretenimento, mano, é isso, velho. É isso. Acabou isso. Pra mim, pra mim, Falcon. Pra mim. É, a gente não tem um terceiro nela. Ah, tem agora, mano. Nossa. Não deu. Vai, minha saideira, hein? Minha saideira, mano. Fez anjo, vai pros 100 bits. Você perdeu, você perdeu. Sobre sua permutação de horário, não foi possível. Quero que saibas que, embora tu sejas importante pra mim, não és o único que resguardo. Cuido de 136 mil atualmente. Nesses meus, 103 milhões de anjos de anos de idade e mais de 3 bilhões de almas já passaram por mim. Entre reis, gêneos, pobres e Hebe Camargo. Mas Gabriel Arcanjo falou que consegue fazer um freelance das 9h30 até meio-dia. Ele pede duas ave-maria, dois pa... Nossa, o três... Ah, mano. Ai, mano. Eu não aguento. Caralho, mano. Fazer uma permuta, mano, com o anjo. Pra ele cuidar de mim, mano. Enxerga a bola. Ai, mano. Tem gato na minha porta, mano. Ai, mano. Tem gato socando na minha porta. Quem tá aqui? Mano, eu tô zero, viu? Alguém me ajuda. Vem ser os dois. Tá os dois aqui, mano. O mano morreu. Não, mano. É que os gatos tão socando na minha porta, velho. Então eu fui abrir. Tá abraçando. Esses gatos são muito engraçados. Tá abraçado na frente da porta. Ai, mano. Não. É os mesmos, cara? Sim. Esquerdinho, esquerdinho. Eu não tenho boost, viu? Vou tentar o meu melhor. Não, zerado, zerado, zerado. E aí, susto? Direitinho. Vem, seus loucos. Vou. Não. Cara, foi só parar de brincar que a gente não perde mais. Mas você viu como é que é, mano? É só jogar sério, velho. Caramba. Eu fui roubar um gol do time, mano. Quase deu merda, velho. Ô, seus dois. Para. É aqui. Ô, fake, fake. Ah, mano. Esse fake aqui é bom, ó. Aí, ó. Boa. Cada um ali pegou, velho. Alan? Pra mim? Ah, vai sim. Viu? Em outro mundo, só. A bola tava muito ruim pra minha capacidade mental. Tem um fenda. Um dia eu passei, vem. É, lógico que vem. Ixi, alguém tira isso daí, mano. Alguém tira isso daí. É só você, Alan. Que isso. Que isso. Que isso. Que isso. Roubei o boost de alguém. Alguém vai? Não, eu não vou, não. Não ia ter boost. Não ia ter boost. Não ia, mano. Não sei, então. Valeu teu irmão. Cara, não sei quem é pior, velho. Pinch, pinch. Pinch, pinch, então, vai. Pra trajeira. Ah, mano. Teu carro é maior, mano. Vale isso. Ah, velho. Valeu pelo boost. É isso, é isso. Tá lá, tá lá. Acabou, velho. É isso que eu tô falando, mano. Acabou, acabou o entretenimento no sotaque, mano. Saiu matando. Cara mesmo. Esquerdinho, esquerdinho. Esquerdinho, você quer? Esquerdinho, eu quero. Ih, não foi. Não dá não, mano. Foi o outro cara. Não, mano. Serviço de entrega tá ruim, hein. Ah, não tá muito bom. Ah. Só tem uma entrega que rola nesse serviço aqui e não é essa, não. Ah, não. Mentira, mano. Na moral, mano, é muita cagada, né? Não é, Reminho, cagada? Não é impossível, cara. Só porque eu fui brincar, mano. Olha aí. Não é. Time, brilha por cinco meses. Calma aí. Não é impossível. Os caras são muito bons, velho. Os melhores do mundo. Consigo ler mensagens grandes. Direitinho, direitinho. Direitinho a dar, hein. Ué, é pra virar o jogo agora, hein. Ixi, não foi, hein. Eita, pelo... Calma, calma. Tá no game ainda, tá no game. É, perdemos. Meu Deus. Ai, senhora, mano. Perdemos nada, tá empatado, mano. Perdemos. Vou levantar, hein. Vou levantar, hein. É suala. Nossa, ele fez. É suala. Caramba, foi assim o cara na bola, mano. Cara, eles são muito bom defendendo o ar, velho. Não é predinho. Tira. Tira, mas não tem o boost agora. Tomou. Fake. Essa é a saideira? É, né? Sente ganhando, cara. Não, não, é saideira, tem que ser a saideira, tem que ser a saideira que minha mãe não deixa mais eu jogar, não, mano. Ah, deixa eu falar com a sua mãe aí, deixa eu... Falar com ela que você... Que a gente tá treinando, pô. Ela tá ocupada. Ai. Ô, meu Deus, mano. Alguém para de me bater, velho. Quase regra número um, hein, ela. Não, mas no mesmo time não conta. Conta sim. Meus gato louco! Ah, velho. Ai, me bamparam. Ai, me mataram. Nossa, eu vou levar. Eu vou o quê? Que eu falei, mano. Vou levar. Fake? Nossa. Nossa, pra trás, hein? Vamos ganhar então, hein? Pra sair de consciência limpa. O cara... Não, não, não. O cara consegue me bampar no ar. Eu não sei como ele faz essa proeza, velho. Tem o aluno. Eu não. Não. Fui eu? Não, cara. Eu não encostei em ninguém, mano. Tá louco? Tava nem perto. Nossa, eu vou ter que salvar a reflete. Salve e vê as palavras mentirosas que foram profanadas. Alô, só você e Deus. Relaxa, eu e Deus é mais do que o suficiente. O manjo da guarda tá no turno hoje. Que isso? Nossa, ainda vem que tá no... Ah, não, tá no turno. É isso então, mano. O cara tinha dois no gol. Ninguém me deu lá pelota, mano. Ai, olha esse passe, mano. Ah, nem foi um passe, vai, mano. Ai, ó. Pelo amor de Deus. Foi previsível isso daí, mano. Foi previsível. Vai lá, vai lá. Essa foi a sua. Tão à direita. Meu Deus, mano. Esse aqui tá com a roda torta. Pelo fake. Pô, hein. Mano, os caras sempre defendem, velho. Ai, me bampou. Ah, que isso. O cara deu mais um ainda. Obrigado. Pra mim, pra mim. Meio. Bampiu o goleiro. Eu não tô aí não, meus príncipes angelicais. Onde é que eu sou? Mano, os dois caras foram defender, mano. Que isso, mano? Os caras não confiam no outro também lá? Pinch? Não! Não, não, não. Bom, GG, mano. Essa foi a minha saideira, 100%. Valeu pelos games. Depois jogaremos mais. Uma boa noite.